É isso aí, boa noite pessoal, estamos aqui iniciando mais um programa, hoje com Anderson Leonardo, alô Anderson, dá um boa noite pra gente aqui. Boa noite galera, um prazer enorme, boa noite meu belo, que bom estar aqui falando com essa galera, como é que eu tô aí, tá bem? A voz tá bacana? Tá bem, tá bacana, tá bacana. Tá aí gente, esse é o nosso quarto programa, entrevistamos o Leandro Brito, pagodeiro, página pagodeando, Pelé Problema, na verdade esse é o nosso quinto programa, estamos aqui com Anderson Leonardo, Anderson vai tomando uma aguinha aí que eu vou compartilhar, vou pedir pro pessoal compartilhar, vamos fazer um grande programa hoje aqui, uma entrevista muito especial, já passamos aqui uma tarde juntos com o Molejo, mas nunca fizemos uma entrevista com o Molejo, essa é a nossa primeira entrevista com o Anderson Leonardo, nesses quatro anos de Nova Metrô, então chegou, compartilha, vamos levar pro Brasil inteiro essa entrevista, compartilhando nesse exato momento na página pagodeando, que são os nossos parceiros, tem mais de dois milhões de inscritos lá no canal, então faz isso, chegou, compartilha. Anderson, uma honra tá te recebendo aqui, de verdade, de verdade uma honra tá recebendo e obrigado por ter lembrado entre tantas pessoas, ter lembrado da gente aqui da Nova Metrô, eu, Sarará, e citado lá na live. Rapaz, não tem como esquecer de vocês, até porque quando a gente tá atrás de discos assim, relíquias, o que que a gente vai? A gente vai lá no YouTube, a gente aí tá lá, Júnior Belo, Júnior Belo, então não te esquece nunca, né? Aí tem, rapaz, essa semana mesmo, né, que a gente tá fazendo, nós estamos querendo fazer um disco agora voltado mais pro samba, swing, samba rock, aí a gente tava tirando, aí nós estamos tentando tirar uma música, o Apego, né, que é do nosso, do Miguel do Stasso, gravou com o Lourenço. Sim, tava lá. Se você quiser, eu até te mando o link aí pra você não ver que a mentira é minha. Caraca, que legal, tem muita coisa lá, cara, tem muita coisa lá. Pessoal, chegou? Compartilha, estamos aqui com Anderson Leonardo, vamos fazer uma grande entrevista. Anderson, eu tô aqui com os CDs que o Sarará é colecionador que nem eu, aliás, o Sarará é colecionador de espécie, né, ele tem tudo, CD original, ele trouxe aqui uns CDs, e tem um CD aqui, e é sobre isso que a gente vai falar, que aparece como produção Anderson Leonardo. Eu quero te fazer a seguinte pergunta, como é que foi o início da carreira do Anderson, se foi como cantor, se foi como produtor, se foi como compositor, queria que tu falasse isso, que às vezes a gente já viu tanta entrevista do Anderson, do Molejo, Gugu, Faustão, encontros, altas horas, enfim, só que a gente às vezes não tem tempo de estar acompanhando essa história, né, eu queria que tu falasse pra gente. Ah, claro, com certeza, né, a gente começou como qualquer músico, a gente começou querendo batucar, querendo, eu vim, eu sou olhão de escola de samba, e aí eu sempre gostei muito de fazer verso, né, então eu vim lá pro Cassi, que aí ficava nas rodas de samba, sempre versando, e sobre o ritmo vindo de escola de samba, né, e aí o que acontece, aí primeiro a gente se encanta mais em tocar, né, no batuque, aí depois você começa a chegar assim, tipo na, quando tinha a escola de samba, quando terminava o ensaio, eu já, molequinho, já tinha essa personalidade, terminava o ensaio, aí eu começava a puxar as músicas que eu ouvia de disco, né, por causa da minha avó, e de andar também nas rodas de samba, e aí como os caras não sabiam cantar as músicas e tinham vergonha de cantar na boca de ferro, aí sobrava pra quem? Pra o garotinho que subia na cadeira e começava a cantar os sambas, que antigamente aí cantava a samba em reda e cantava os pavotes, aí dali eu fui pegando esse gosto por cantar, mas eu primeiro queria ser músico, né, acompanhar, tocar, até porque eu via o meu pai fazendo as produções, eu via aquilo ali, pra mim era um mundo mágico, né, até que o meu pai, eu novinho com 11 anos, ele já me colocou pra gravar um disco, né, que eu ficava sempre no intervalo tocando, que eu ficava vendo os caras tocando de fone, aí ficava ali imaginando, aí eu pegava e ficava tocando, aí meu pai um dia foi me dando corda, foi me dando um dia ele me chamou pra gravar uma música, aí graças a Deus, tocando, né, como cantou Paulo Gerônimo, aqui no Rio de Janeiro, nunca mais esqueço, a música Crise, a música foi um sucesso aqui no Rio de Janeiro, dali eu falei, ah, me achei, é isso que eu quero. Caramba, que legal, Anderson, então, começou com o Biravaí, pra quem não sabe, gente, o Anderson Nonado é filho do Biravaí, um grande produtor que está na ativa até hoje, de estar com a gente aí, quando desce pra Porto Alegre, faz questão de vir aqui na Nova Metrô, um grande amigo que a gente tem aqui também. Então foi o Biravaí que começou a impulsionar tu a entrar pra dentro do estúdio, pô, filho, vem aqui, grava essa comigo, foi isso. Exatamente, ele e o Felipe de Angola, que era meu vizinho, né, o Felipe de Angola era meu vizinho, então ele via eu batucando nos blocos, tinha um bloco que a gente saia junto aqui no Rio de Janeiro, que era o Acadêmico da Abolição, e aí sabe como é que é bloco? Aí você tem o primeiro repique e tem os vários quebra galho, e como eu era molequinho e sabia fazer as paradinhas no repique, e eu também ficava batucando na lata, né? Sabe como é que é? A criança não para. Sim, 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 sim. Então ficava o tempo todo aí, e o Felipe falou pro meu pai, falou, ó, Bira, ó, o teu filho nem adianta, ó, o moleque na escola, ele tá bem na escola também, que eu estudava com o Jefferson, que vocês conhecem como GG da Angola, que é o filho do Felipe, né? Então eu estudava com ele, e aí ele falava, ó, na escola ele tá bem, mas, ó, o garoto não tem jeito. Houve música, se passa um bloco, ele vai atrás, pega o instrumento do cara, vai tocando, vai batucando, chega na roda de samba, pede da licença, sai cantando as músicas, aí foi comentando, comentando essas coisas todas, né? E é lógico, porque não tem como, você imagina, eu, quando eu fui no Cacique a primeira vez, que eu tinha os meus sete pra oito anos, foi em 1978, 79, eu fui lá, eu já, né, que eu fui com uns amigos vizinhos, já fiquei encantado por aquilo. Aí, claro que você é muito novo, você ia de vez em quando. Aí, conforme eu fui crescendo, que eu te falei, fui chegando nos meus 10, 11 anos, aí foi quando eu conheci o Andrezinho, o Andrezinho, claro, filho do mestre André, né? Sim. Sabe tudo de escola de samba, mais alguma coisa, e aí eu falei, pô, cara, esse moleque aí é fera, vou colar esse moleque. Aí já comecei a pegar os lances das batidas das baterias de escola de samba, que eles sabem de todas, né? Sim. Aí falava a casa de fulano é assim, o repique de bichão é assim, o tamborim de fulano é assim, a afinação de surda é assim, e aquela coisa toda. E aí a gente vai, ali vai se encantando. Entendi. Tá, e Anderson, pra chegar, pra esticar um pouco a conversa, pessoal, já, já vou ler as mensagens aqui, muita gente mandando mensagem, chegando, compartilhando, abraço pro Ariel, abraço pro Nelson, abraço pro Nelson Homem de Pedra, abraço pro Nelson, curtindo a gente diretamente de São Paulo, todo mundo aí. É o Nelson, conhece, né? Trabalha aí com som, trabalha com eventos, abraço pro Nelson. Anderson, o molejo foi teu primeiro grupo? Nada, rapaz, antes eu... Me passa essa linha do tempo aí, por favor. Rapaz, na linha do tempo, é, o que eu posso te passar? Eu já tive o prazer de acompanhar artistas que se tornaram renomados, é, já tive também, é, o prazer de acompanhar artistas que, é, não eram, né, assim, conhecidos no cenário nacional, mas sempre tinha, sempre tinha aquele, aquele quebra galho que eu ia ali, e, por exemplo, nós tivemos o prazer de ser banda do Reinaldo, que aí depois, aí, na época, era a nossa banda, que depois virou o molejo, né, e tive o prazer de tocar com o Antônio Casas de Ocaf, tive o prazer de tocar com a Tia Nici, entendeu? Então, toda essa coisa lá de trás, e isso tudo pequenininho, eles, eles ficavam impressionados como, como eu fazia as coisas certinho, né? Criança ali, vendo, cara, nem é possível, essa criança não é que eles sabem, porque na minha época era muito difícil você ver, hoje em dia a criança tá nascendo aí já tocando, mandando ver tudo isso, então, mas, mas eu participei do grupo Celana Negra, que era um grupo de samba show, é, participei do, é, de outros grupos aqui no Rio, que todo músico tinha que passar por esse grupo, que era o grupo samba tropical, que era um grupo que era rei aqui nas noites do Rio. Mas nessa, nessa época tu era só instrumentista, não cantor? Só instrumentista, não, eu cantava, eu cantava só pros caras descansarem. Entendi, entendi. Porque, né, eu, assim, eu, eu tinha muito, muito grilo com a minha voz, né, cada mais quando tiver aquela mudança de voz, o cara narizava, ah, pô, minha voz é muito feia, não vou cantar não, vou só tocar. Caramba. E depois dessa parte eu vou responder, porque que eu virei mais que eu tô. Tá aí, pessoal, deixa eu mandar um abraço aqui pro José Carlos Teixeira, que é o nosso comunicador também, nosso amigo, tá, o Zé tá curtindo a gente, o Wagner Xerec do grupo Samba Chê, Wagner Xerec, vamos, cheguei, esse é diferenciado, sabe muito, e fora dos, é fora do sério, tive o prazer de conhecer ele, o verdadeiro artista em todos os sentidos, abraço, meu irmão, Wagner Xerec foi produzido, do Samba Chê, foi produzido pelo, pelo Biravaí, o novo CD aí do Samba Chê. Bloco dos Retalhos curtindo a gente, abraço pra Sandra, Eduardo, Alves, Júnior Vidal, Júnior, sou seu fã, manda um abraço pro Anderson, manda um abraço aí pro Juninho Vidal, Anderson, Leonardo. Alô, Juninho Vidal, tamo junto, abração. Pessoal, já já vou ler mais perguntas aqui, vai chegando, vai compartilhando, vamos levar pro Brasil inteiro, Adriano Mor, curtindo a gente, Lenny Suíço, todo mundo. Vamos lá, vamos seguindo essa linha do tempo, Anderson, já entrevistei alguns amigos teus aqui, como o Alex Marrom Bombom, como o Charles André, como o próprio Bira, e sempre vem a parte do molejo estourando em 93, é isso, eu queria que tu começasse a falar um pouco do molejo agora, como tu começou a cantar. Ah, sim, vamos lá, o molejo. O molejo primeiro é quando nós montamos a banda, eu Andrezinho e Vaguinho, né, que depois virou o pastor Vaguinho, que nem que tu conheceu no Morenos, tudo isso, né? E o Vaguinho era o meu 01 cantando, né? Aí o que acontece? E quando nós montamos o molejo, nós falamos assim, eu e Andrezinho, a gente sempre tocava, sempre acompanhando, a gente sempre era quebra galho na banda dos amigos, né? Sim. Aquele famoso da antiga, tem calça branca? Tem, tem sapato branco? Tem, então vou te ligar. Então, poderia ser samba show, poderia ser um baile, poderia ser passadinha, qualquer coisa ligava, a gente ia. A gente estava ali sempre pronto para fazer os trabalhos. Aí quando nós fomos para o Japão, eu e Andrezinho, nós fomos com o Dupan, que você conhece, que era do Pique Loucura. Aí fomos com ele na viagem, quando nós voltamos, a gente teve aquele estado, a gente falou, cara, vamos montar uma banda, vamos, vou conversar com o Vaguinho, que o Vaguinho tem uma banda, vamos montar uma banda que a gente consiga fazer um som nosso, que aí vai ser uma banda nossa, porque a gente está sempre na banda da galera e a banda da galera, como a gente era mais jovem, então a galera ensinava para a gente daquela maneira mais rígida, né? Como era mais rígida? Pô, a calça não está passada? Vai ganhar uma multa. Chegou atrasado? Ganhou uma multa. O sapato não está legal? Ganhou uma multa. Se tomou um umbilico-tico? Ganhou uma multa também. Então tinha aqueles negócios, saber se comportar. Então a gente falou, pô, cara, vamos fazer uma banda do nosso jeito, porque a gente aprendeu mais ou menos o caminho com esses caras. A gente tem lá que gostar muito de escola de samba, a gente gosta muito de balança, a gente gosta muito de samba, né? Dessas coisas que é o nosso coração, a gente gostava muito. Então a gente sentia falta de botar as nossas ideias em prática. Sim, sim. Tinha a sua própria personalidade e queriam botar para fora isso. Sim, exatamente. Mas esse lance que eu sei que daqui a pouco a gente vai perguntar desse caminho que o moleque tomou, a maior culpada é o senhor, o Birajara de Souza, vulgo o Biravaí. Porque eu até estou com a cabeça aqui, porque a gente queria cantar muito mais sambas assim, harmônicos, né? Sim. Cantar mais sambas harmônicos, né? Até porque eu, quando passei da percussão para o cavaco, né? Então eu estava estudando direto, estamos estudando, então quanto vem estudando e você, meus ídolos, o senhor Maia, do cavaco, o senhor Maia, Mauro Diniz, Wanderson Martins, né? O senhor Carlinhos do cavaco, que agora eu estou até estudando a finação só relabida depois de anos e anos, né? É aula, é aula demais, é aula. Da porteira. Então você vê, então todos esses caras, se você for falar aqui os cavaquinistas, eu vou ficar até amanhã. Mas eu gostava muito do cavaco e eu senti a vontade de fazer aquele batuque. Eu tive o prazer de... Eu tocava com um amigo lá da Mangueira, que era o Betinho da Cuica, que ele era vizinho de quem? O seu Manel do cavaco. E o seu Manel do cavaco, quem é o seu Manel do cavaco? Ele sabe aquele cavaco imortalizado Sabe, então ele tinha essa batida, aquela batida que chamava atenção pra caramba. Então, e aí eu via o coro ali, né? Ele ficava ali pertinho e tomava só um traguinho de leve, um traguinho que a gente fala é uma cachacinhazinha. Aí eu ficava olhando pra ele tocando assim e ele falava assim, garoto, tá me olhando? Falei, pô, seu Manel, tô olhando pro senhor assim. Toma ali, pega pra mim um traguinho. Pegava pra ele, um cachacinho de leve, que ele já tava senhorzinho, né? Aí ele senhorzinho e tinha um trio de forró que tocava lá, ele pegava o cavaco e começava a tocar com os caras. Pô, esse cara é gênio, mora aqui na Mangueira, o cara é gênio, referência de todo mundo e, né? Aquele jeito, tocava com o cavaco aqui, com o maior clássico e tal, aquele negócio todo. Aí, dali, quando eu passei pro cavaco, eu falei, ah, eu quero tocar músicas de harmonia, mostrar as sete mais maiores, menores, as batidas, as dissonâncias que a gente chamava na época, né? Daí, a gente montou, a gente tocava repertório, tocava tudo e meu pai falava, não é nada disso, cara. Tocar na noite, tem que tocar pra pessoa dançar, cara. Aí começou a dançar na gente, né? Começou a ajustar pra cá, ajustar pra lá. Entendi, mesmo que a ideia tenha sido tua, mesmo que a ideia tenha sido do Anderson, do Vaguinho e do Dupan, aí eu quero que tu explique isso, porque o Dupan foi pro que loucura, ou foi depois, porque que o... Isso, não, o Dupan levou a gente pro Japão, que antes eu até tinha um grupo, quando eu era muito criança, tinha um grupo com os irmãos dele, que era o Juventude do Pagode, aqui no Rio. Caraca, Juventude do Pagode, caramba, cara. Então, não, mas esse, não, mas... Mas não era o mesmo. Aqui, entendi. Aqui, entendi. Aqui também tinha o Juventude do Pagode. Olha o grupo quem era, que você conhece pelo menos quatro do grupo, eu sei que você conhece. O grupo, eu, no Tantan, que vocês chamam de rebolo, que é o Tantan de corte, que ele chamava. Na marcação, Bigode do Que Loucura, de pique de mão, Betinho dos Morenos, pandeiro. Pandeiro, Jumar PQD dos Morenos e cavaquinho, Dudu Nobre, que na época ele chamava Dudu do Cavaco. Caraca, olha aí, cara, tem história, hein? Que time, hein? Que time, hein? E eu comecei a tocar cavaquinho também, porque o Dudu no intervalo, na época que a gente fazia mais roda de samba, o Banjo cansava muito o dedo dele, a gente criança, né? Aí, o que que eu fiz? Comecei, no intervalo eu pegava uma música, começava a tocar. Aí o Dudu falava, né? O Dudu falava, o Dudu falava, ele no Vim falava assim, que ele, eu que chamava ele de aranha, e ele me chamava de gago, né? Que eu era gago pra cava quando eu era criança. Aí ele falava, ô, cara, pega lá o banho, que eu tô vendo que você tá fazendo as graças, parceiro. Vai lá, tá tudo jeito, toca uma música. E eu, na época, só tocava, eu socava sim, tocava assim, não fica assim, que ele não. Você tocava assim, né? Aham. Planta, se planta, se java. Já fazia, não sabia o que fazer. Tão dos passarinhos da manhã. Tocava assim, ó. Lá, que eu já sabia fazer um dó, sabia fazer um lá menor, o resto do caminho eu não sabia. E o caminho que eu não sabia, eu soltava a mão e ficava... E cantando alto pra caramba, né? Sim, sim. E a mão de batuqueiro. Aí, caraca, tá tocando bem. Eu me sentia. Aí, depois dessa, já mandava uma outrazinha que dava pra enganar, que era... Vocês que fazem parte dessa massa... Eu cantava no pagode, né? O pagode explodia, porque quase ninguém cantava isso no pagode. Eu sabia essa letra toda. Essa letra começa aqui no Rio e termina em Porto Alegre, mas no refrão... É, ó, verdade gata. Aí, né? Ó, diferente. Aí, comecei a pegar gosto, aí... E aí, eu tive um problema, que aí eu era canhoto, mas aí eu pegava depois aí, quando eu quebrei o braço esquerdo aí, peguei com o braço direito, peguei no braço direito, mas no braço direito eu não tinha muito swing, eu não tinha muito... Sim, sim. Vou ficar na canhota mesmo. Caramba, que história, cara. Cara, a gente tá aqui entrando num assunto dentro do outro, mas acredito que vocês estejam gostando e conhecendo um pouco mais o Anderson, ele é uma enciclopédia, quando a gente fala de repertório, o pessoal sempre lembra, o Anderson não sabe o que ele vai puxar, e a live foi um exemplo disso. A live, quem acompanhou, a gente acompanhou completa essa live, é um repertório que saía do nada e ia pra outro lugar, daqui um pouco voltava, falando... Isso eu não tô falando de escola de samba, porque eles mandam muito escola de samba, e a gente aqui tá conhecendo um pouco o Anderson Leonardo, é um artista completo, é isso que a gente escuta muito. Christian Moura, a entrevista mais aguardada, tá aí, tá legal, geral, tá curtindo. Obrigado, grande Christian Moura, o cara que faz aí grandes figuras bacanas, faz mais caricaturas maneiras, até fez uma amiga aí. Ele tava pedindo pra gente mandar um abraço pra ele aí. Um abração pro Christian Moura e pra toda a galera de campos dos Goitacazes aqui no Rio de Janeiro. Que isso, que cara. Vamos lá, Anderson, eu tô tentando entrar na tua mente aí, nessa tua linha do tempo, que eu tô perdido. Eu quero que tu me fale agora. Esse grupo, eu precisava só pra conseguir me achar aqui, o ano que foi esse grupo junto com o Dudu, junto com o Betinho, tu consegue me passar? Consigo passar, com certeza, precisamente, foi 86, 87, 88. 88. E aí a tua ida para o Japão com o Vaguinho foi em 90 e alguma coisa? É, não, pro Japão fui eu, Andrezinho e Dupan, nós fomos em 90 pra 91. Tá aí, então tá batendo a minha... Aí o primeiro CD do Molejo, depois que vocês se formaram, tudo que o Vagninho foi pro... Eu quero que tu conte essa história aí, porque a ideia surgiu, mas o Vaguinho acabou indo pros morenos. Tá, vai lá. Mas, deixa eu explicar, é porque a gente, era o seguinte, explicar pra você assim, na época que a gente tocava, tinha aquelas fases muito mais de vaca magra mesmo. Então, antes da vaca magra, o cara acabava arrumando um outro emprego, né? Que o Vaguinho sempre foi um cara muito inteligente, é um cara mais estudado, então ele começou a fazer os lances dele sozinho, que nem o que chamava pra ele cantar, fazer os trabalhos sozinho. E também ele tinha um outro trabalho por fora. Sim. Que é tipo um banco, alguma coisa assim. Aí o que acontece aí? Já não estava dando muito pra ele. Sim. E aí o que acontece? E aí o grupo, aí o Vadinho, que é aquele baixinho do Reco-Reco, na época ele tinha nos indicado o William, que o William entrou pra tocar violão e o William canta muito bem. Falei, pô, bacana, o William entrou pra tocar violão, que antes quem tocava antes, Júnior Belo. A nossa formação era eu no Cavaco, João Marco no Contrabaixo, que você conhece, que toca hoje com o Diogo Nogueira, né? Tocou com o Tiaguinho, tocou com a gente, com o de Quintal e assim vai até amanhã, né? O Pirraça, o Grupo Só Preto, lá em São Paulo tocou com o Grupo Sampa, não vou ficar falando com o Henrique, dá essa moral pra ele, não. Então, aí o João Marcos, que foi o cara que até me ensinou mais, me deu mais dicas de cifras, né? Eu sei, praticamente, eu era cifra, mas cifra, orelha biônica, até hoje, né? Bate o acorde, eu falo o quanto eu lembro, mas eu tô escutando. Tudo, já decorei, chego lá e toco. Aí, resumindo, aí, então, era eu, o João Marco e o Márcio Sete Cordas, que é de Niterói, que era o Paul Long que tinha indicado. Sim. É aquilo que eu te falei, olha só o caminho que a gente queria tocar, você sabe, né? Você imagina, com sete cordas, um contrabaixo e um cavaquinho, um cavaquinho mesmo de centro, aquela mão pesada, então você sabe que a gente queria tocar um outro tipo de som. Daí, claro que a banda passando por altos e baixos, o João Marco, o senhor músico, recebeu a proposta e teve que sair. Sim. Aí, o Márcio já dava aula, morava em Niterói, aí também teve que sair, porque a gente fazia, na época, a gente fazia, quando o Molheiros começou, que era a nossa banda, nós fazíamos muito favela em concert, né? Sim. Isso acaba muito nas comunidades. Nas comunidades, sim. Isso, tudo isso. E você sabe que, na nossa época, a comunidade, o paulado começava às oito da noite e terminava às oito da manhã. Tipo assim, você dava, você entrava naquele primeiro sete, aí chegou fulano pra fazer o show. Tu espera, chegou meu trânsito pra fazer o show. Tu espera, quando tu vê, tu volta. Quando tu volta, teu motor já tá congelado. E aí, como o Márcio era um cara de Niterói e dava aula pra caramba, pra ele ficava pesado. Aí, o que que eu falei? Caraca, aí na época a gente até queria parar a banda. Aí o Vadim falou, pô, não para não, pera aí que eu tenho um cara pra indicar. Aí indicou o William. E o William é um cara assim que, por ser mais velho que a gente, ele sabia muito de balanço. E ele gostava muito de balanço e ele fazia a batida do balanço. Falei, opa, achei o cara, hein? Achei o cara. E ele cantava bem pra caramba, sabia músicas, sabe? Sabia a mesma coisa assim que você duvidava. Tipo, pô, é LP do Pau Brasil, que eu amo. Pô, ele sabia a música de meio de disco. Sabia a música, ele canta. Falei, pô, tu é fera, cara. Tu sabe essa música? E se deram bem, então. Então se deram bem. Claro, o casamento ficava perfeito. Porque aí, né, ele vinha, cantava isso. Aí o Andrezinho já cantava, né, umas coisas mais assim, raiz, umas coisas mais de sambas mais, de samba de quadro, umas coisas assim, legal. E quando o Vaguinho, sabe que o Vaguinho sabia as músicas mais top hits? Quando ele saiu, aí eu sabia top hits, mas eu achava que não tinha voz pra cantar, né? Caramba. Eu falava, caraca, como é que eu vou cantar? Aí eu cantava, o cara ficava assim, meu Deus, me ajuda. E eu tinha medo do meu pai, do meu pai me falar, pô, tu tava uma M. Sim. Aí, tá dizendo, no pau, cantando com o cavacinho. Sim, sim, sim. Fui vendo, aí meu pai passava pra lá, passava pra cá. Aí, na época ele tinha um anel grandão com o B de Biravaí, aquele Bzão dele, ele passou, aí olhou pra mim e fez assim, aquele dedão dele, com o anel, eu falei, ufa. Aí, dali, ele começou a dar um gajo na gente, ele falou, ó, a hora que vocês tocaram o balanço ali foi a melhor hora, ó, vai por esse caminho, vai, que pô, bacana, pô, gostei, cara, vai, canta aí, aí ele começou a mandar a gente estudar, começou a gente a mandar estudar sobre o lance dos balanços, que eu te falei, que você bota aí, meu pai, meu pai fala, mas, conhece o Bedeu? Conhece Alexandre? Aí eu conhecia de nome dos discos, né? Sim. Não, mas tem que estudar um disco que ele fez assim, assado, que ele fez lá em São Paulo, né, porque eles foram morar em São Paulo, isso, aquilo, tal. Aí meu pai, pô, tinha um LP, deu pra gente, a gente comeu LP, né? Tirava as músicas, cantava, cantava tudo aquilo, a gente chegava, aí eu chegava na noite, imagina, chegava na noite, ninguém, quase ninguém tocava, cheguei, aí, uma flor, uma tendura, já é tropical. Aí meu pai já começou a dançar, aí meu pai falou, tô falando, eu falei, opa, aí dali já fui tirando uma, tirando outra, tirando outra, tirando outra, fui cantando, fui cantando, fui pegando, né, eu com o Ilha e o Andrezinho, aí ficava legal, o Clomezinho cantava mais as músicas do Só Preto, que ele sabia, aí já dava mais daquela encorpada no repertório, que aí já era, já era essa formação, então, desde o início, Anderson? Não, é, do início, do início, é, o PQD... Essa que tá hoje, é, é, só queria que tu falasse essa parte, essa que tá hoje, é, esses parceiros já vêm desde o... o Saralá que tá aqui já sabe a discografia, já poderia ter me respondido, mas... Sim, não, não, esses aí, esses aí, entraram assim, é, um pouco antes do disco, que antes tinha uma relaçãozinha maior, que aí era eu, PQD, Vaguinho, né, que eu te falei, João Marcos, Marcos de Portes, era o Alexandre Batera, que é filho dos, do, do Jorge Santana dos Maracacheta, né, Andrezinho, eu, e Vadinho, aí depois, aí que eu te falei, aí foram saindo, aí ficou eu, Andrezinho, aí ficou eu, Andrezinho e Vadinho, aí nós recrutamos, aí tinha o Marcelo, que tocava o repito de mão, que aí também, na época, né, casada, aí, ô, minha mulher vai reclamar pra caramba, poxa, é meio tardão, eu vou chegar sem nada, minha mulher já mandou um emprego, qual que eu vou fazer, sabe como é que é, né, que a gente pegou aquela época que, né, às vezes é brilha de lona, às vezes é tocar e nada, aí que acontece, aí ele tinha saído e o Lúcio, eu já conhecia, do grupo Gandaya, conhecia o Lúcio, eu tinha que cantar muito as músicas do Aluísio Machado, né, aí o Aluísio Machado, como vem a ser também padrinho nosso, chegou uma vez na casa do Arlindo Cruz, fazendo música lá com o Arlindo, me chamou lá fora, ai, quero falar contigo, o Aluísio, todo sério, né, na época ele portava um kit na cintura, eu falei, hum, acho que ele vai me dar uns colachos, aí também, tu gosta de mim? Falei, claro que eu gosto, eu falei, tu gosta de mim mesmo? Falei, gosto, então, bota esse prego no grupo aí, quero o moço. Cara, aí ele falou, eu dei aquele ufa, né, ufa, porque o Aluísio tinha aquela fama com o Império Serrano, parceiro do Beto Sem Braço, Marinha, tinha de família, tinha que ir na cintura na época, eu falei, hum, fui lá todo tremendo, né, mesmo sendo amigo dele, de cantar os sambas dele, tudo, mas ele me chamou para falar sério, eu falei, olha o sério dele, ele mandou colocar o Lúcio na cintura, colocou o famoso, aí o Lúcio já sabia vários sambas legais, aí o nosso baile ficou completo, daí que um pouco depois, aí quando a galera viu essa formação, começaram a falar, pô, cara, vocês têm que gravar, vocês têm que gravar, vocês têm que gravar um disco, têm que gravar um disco, têm que gravar um disco, mas na época tinha que fazer fita demonstrativa, né, que a gente chama de fita demo, na época tinha que fazer fita demo para mostrar para as gravadoras. Tá aí, eu quero entrar nessa parte aí, Anderson, eu quero entrar nessa parte aí. Pessoal, chegou, compartilha, um abraço para o Beto Formiga que está curtindo a gente, Israel Rodrigues curtindo a gente, Wagner, Paulo Sarará, Carla Nogueira, todo mundo que está curtindo a gente, compartilha, nos ajude a levar esse programa para o Brasil inteiro, amanhã já vai estar no YouTube da Rádio Nova Metrô e você pode conferir também. Anderson, fala essa parte aí que eu acabei te interrompendo, que eu quero que depois, já vou entrar aqui, aliás, já vou até botar na tela, a segunda pauta, que é sobre isso, o primeiro sucesso, e eu quero que tu fale sobre essa parte do molejo virando um grupo com CD, eu quero que tu fale essa parte que foi onde tu ia entrar. Sim, com certeza, aí eu vou te falar, aí a gente fez uma fita demonstrativa, tínhamos montado um repertóriozinho, meu pai conseguiu pegar as músicas dos compositores, demos um papo, a galera mandou uma música, aconteceu aí, eu na verdade, eu só queria gravar uma música minha, já estava satisfeito, até porque eu já tinha gravado uma música antes com o meu amigo Paulo Onça, que você conhece, que é o compositores. Queria o prazer do amor, assim desejando, Paulo Onça, venho de longe para te ver, sorriso aberto, do Paulo Onça. Aí eu tinha, pô, cara, tinha feito, ele tinha gravado uma música minha quando eu tinha 17 anos, uma música minha, então, pô, foi a maior emoção da minha vida, eu gravei uma música como compositor. Então, no disco, eu queria gravar uma música minha, eu falei, tá bom, se eu gravar uma música minha, tá ótimo, fizemos um deno, tinha só uma música minha, né? E o que aconteceu? Ficamos sempre batendo na trave, aí o Arlindo tinha acabado de sair do fundo de quintal, e era muito amigo nosso, pediu a gente para ser banda dele, né? Aí nós ensaiamos com ele, ensaiamos o show dele, daquele primeiro CD dele, que você sabe, o Arlindinho, né? Porque ele está lá, suado, ficou até sacaneiro, o fato não está suado, estava molhado, ele, pô, maluco, vai ficar marcando burica, né? E aí ele fala... A capa azul, a capa azul, se eu não sei qual é. Isso, exatamente, e aquele CD que eu te falei, aí eu peguei as partituras com o Ivan Paulo, com o Mauro Diniz, com o Jota Moraes, que eram os arranjadores, né? Aí eu e o William tiramos tudo direitinho, fizemos tudo legal. Pô, o Arlindo gostou tanto que ele nem queria colocar contrabaixo e nada, e nem bateria, né? Que ele gostava daquele som mais de pagodão mesmo, só que o Jimmy tocava com a gente. E eu falei, pô, Arlindo, não se preocupa que o baterista que toca com a gente, ele é da percussão também, ele toca a bateria, inclusive ele toca a bateria, porque no Estrela Negra, e eu ficava cansado, eu falava, vai tocar a bateria você. Eu tocava a bateria, e aí ele... Daí ele foi pegando gosto, hoje em dia ele me amassa, me come, me quebra 50 partes na bateria. Não dá pra mim, não dá nem pra enxergar no café. Mas então, aí o Jimmy, era o Jimmy e a gente, tocando com o Arlindo. E aí o Arlindo gostava que eu fazia as introduções no cavaquinho, fazia a base, e ele tocava banjo, né? Óbvio. Sim. Uma parte do show, ele tocava cavaquinho, e essa parte do show que ele tocava cavaquinho, eu tocava banjo. Aí o show, pô, ficava maleraço, sabe? Montar um show pra ele, maleraço. A gente montou com ele mesmo tudo aí, só que ele gostava que a gente dançava, né? A gente veio daquela pegada de samba show, então a gente tinha aquele negócio de pau, com alegria, todo mundo do lado dele dançando. Aí, o que aconteceu? A gente não tava nem esperando mais, porque o nosso demo tinha batido em todas as gravadoras que você imaginar. Eu vou te falar agora sempre a resposta. Enial Atil. É. Você imagina, fizemos. Ó, mas também, eu não posso reclamar de nada. Na época, na Poligrã, perdemos pro Gingapura, que fez... Eu preciso dela, só tem... Pô, sucesso absoluto. Pô. Na Sony Music, na época, que era CBS. CBS mudando pra Sony Music. Sony Music era Sony Music. Perdemos pro Casa Nossa, que é um grupo maravilhoso de São Paulo. São Paulo. Não é justo, não, não, não. Ouve só a voz da razão. Pô, olha só. Eu tô te falando. Aí, na Iê Maiodeon, perdemos só pro... Não posso negar que você me encontrou de fadas. Que loucura. Tá lindo. Na BMG, na RCA, que na época era RCA, tava montando com a BMG. Perdemos só pro... Como é que uma coisa assim machuca tanto... Falei, gente, estamos bem demais. Lá em São Paulo, na Chique Show, quando tava pra sair o nosso disco, aí veio um grupo só pra essa música. Agora que estamos de malas portas... Grande sensação. Caraca, mano. Olha o que eu tô te falando. É que a gente começou a caminhar pelos selos. Que eu te falei. Que aí foi quando a gente chegou na Cascatas. Que aí na Cascatas já tinha o Foca do Coelho, tinha uma não sei o quê, que o Carlinho já desvestiu um pouco mais de samba. Perdemos só pra aquele grupo que todo mundo conhece. Que é o... Falei, ah, o pai pode desistir. Ser músico não dá não, só tem fera. E aí, quando chegou na Continental, na Continental, os caras já... Tavam com a Copa do Brasil... Alô, Anderson. Anderson, tá trancando aí. Tá trancando aí. Acho que estão tentando te ligar aí. Não, agora voltou. Tá me ouvindo? Então, o que que a Warner fez? Chegou e... Tá me ouvindo? Tô de volta aí? Tô, tá de volta. Parou na parte da Continental. A Continental... Tá, tá aí, tá. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Só a parte da Continental. Isso, da Continental. E aí, quando chegou na Continental... Isso, então. Aí, quando chegou na Continental, a Continental já tava querendo trabalhar, porque a Warner comprou, porque a Warner queria a parte popular. Então, a Warner comprou a Continental. Porque a Continental, na época, era o quê? Era a gravadora mais de sertanejo, né? Que a galera chamava, na época, a galera chamava de brega, né? Tinha Armado Batista, toda essa rapaziada fera que vende disco pra caramba, né? E a Continental era uma gravadora que divulgava pra caramba, e a Warner comprou. Aí, o que aconteceu? Quando o cara ouviu, o senhor excelentíssimo que você conhece, que agora é presidente de talador, músico, Mauro Almeida, ouviu, da Zaca Samba, da Zaca Samba, ficou doido. O nosso Sérgio Afonso, aqui no Rio, ouviu, ficou doido. E nós tínhamos mostrado, o meu pai, Malandro, mandava um demo só com três músicas. Sabe que o Havaí, ele tem essa visão, ele não manda um disco cheio, né? Não, não. Ele manda três, então ele mandou eu cantando essa, mandou o Willian cantando uma música linda, lenta, que é a Estação das Águas, e mandou o Andrezinho cantando Pensamento Verde. Caraca! Então, aí o que aconteceu? Quando os caras ouviram a caçamba, por causa da virada de bateria, né? Aí tinha aquele bugug no meio, os caras sempre gostaram do swing, acharam a voz diferente. Sim. Mas tem um detalhe que eu tenho que te contar, tá? Fala aí. Eu virei cantor dessa música na pressão, porque na época tava muito negócio de cantar música coro, cantando em coro. Coro, o que aconteceu? Essa música, os meninos não tinham dominado a música pra cantar sozinho. Caramba! O Malandro, né? Óbvio que eu, porra, tinha acompanhado o Efson denúmeras vezes. O Efson, eu sabia dos trejeitos do Efson, né? Então sabe o jeito que ele fazia do jeito de cantar daquela malandragem dele? O molejo. Tinha o molejo. Totalmente o molejo. Tinha o swing que... Aí, cara, eu tinha visto. E eu... Claro que a fita cassete fui eu que fui buscar a fita cassete na casa dele, né? Aí... Tinha dominado a música, só que o meu pai falou assim, não, faz só uma guia aí. Porque ninguém, pô, todo mundo falou, não, pô, não tô dominado, não tô dominado. Meu pai, pô, antes. Então vai lá, filho, então vai lá, canta lá. Então canta aí. Aí ele tá botando o pé, né? Vai tremer, não. Tava tremendo a beça aí. Cantei. Quando eu canto, meu pai não tá legal. Aí fez a demo. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Tanto é que no primeiro disco eu só canto duas músicas. Essa e a música que é minha, né? Que eu queria... Que eu até queria que os meninos cantassem. Que é de busca da felicidade. Caramba. No CD de 93, então, tu canta só duas músicas. Isso. É, só canto duas músicas. Tá, e deixa eu só mostrar pro pessoal que é mais novo aí, ô Anderson. Essa foi a primeira música a ser tocada, então. Primeiro sucesso. A primeira música a ser tocada. Aí. Caramba, que história, mano. Eu tô gostando demais desses programas. Isso é... É aula demais. E eu quero só perguntar uma coisa pra ti. Quem tem 25, quem tem 20 anos, quem tem 15, então. Por que que vocês procuraram um selo pra lançar a música? Por quê? Era obrigatório ter um selo pra entrar nas rádios, enfim? Ah, na época era, né, Júlio? Até porque a gente pegou aquela época que, graças a Deus, teve aquela explosão... Do samba e do pagode. Dos anos 90. Sim. Então, aquela explosão, até no início, né, que a gente fala que a gente... Por isso que todo dia eu acendo uma vela pra o meu presidente, carinhosamente, que é o Luiz Carlos. Que o Luiz Carlos conseguiu o fenômeno de dar aquele boom na EGE que os caras, porra, não vou falar, né, que eu não vou falar muito levador de ninguém. Sim. Mas os caras, pô, perto dos grandes, né, os caras eram o menor. Embora seja o padrão lá do Plim Plim, mas era o menor. E o cara, pô, estourou com aquele disco ali e ali todo mundo ficou doido, né? Todo mundo queria as outras companhias. Claro que, óbvio que o Só Preto já era da IMAI, o Grupo Raça já era da BNG, tinha a galera, o Fonte Quintal já era da EGE, que é o Orconcú, mas eu tô dizendo o boom pra uma galera que tava surgindo. Sim. Foram eles que puxaram todo mundo. Raça Negra. Eles puxaram todo mundo. O cara que não acendeu a vela pra esses caras, o cara que é dos anos 90, não acendeu a vela pra esses caras. Por isso que eu sei, toda vez que eu vejo ele, beijo o pé dele, peço benção, canto música dele, imito ele, faço tudo, fico olhando pra ele. Ele fala, no Wikipedia em 2013, eles tinham vendido 45 milhões de discos. Então, isso eu tô falando como ouvinte. Agora a gente tava entrevistando um ícone também do nosso segmento, Sam Pagode, que é o Anderson Leonardo do Molejo, e essa reverência que ele tem com um artista que nós todos, todo mundo admira, o Raça Negra. Que legal ouvir essa história. Cara, mas tem que ter, porque é verdade, eu tô falando, os caras mudaram tudo. Mudaram tudo. É óbvio que depois a gente foi ficando muito amigo, nós fomos ficando muito amigo da galera do Negritude, quando eles vinham pro Rio, a gente não deixava eles ficar perdidos, porque a galera infelizmente fala notícias que não são verdades. Ah, pô, parece que você vai chegar no Rio de Janeiro, aqui no aeroporto, o cara vai falar, irmão, passa tudo, toma uma bomba aí, e não é nada disso. Sim. Não é nada disso. E, então o que acontece? Então, mas quando eu digo deles, porque eles abriram a porta, então por isso que a galera tinha esse negócio de procurar o estilo. Não adianta dizer que não, porque as grandes companhias contrataram, investiram mais no samba, porque tinha o número um. Sim, sim. E o número um disparado. Então, o que que eu pensava? Pô, o cara é o número um disparado. Todo mundo ouve o som de cara, que é samba. Ou então, todo mundo contratando vai, vai abrindo mais espaço, abrindo mais espaço. O show bom de todos. Sim, foi criando uma outra proporção, principalmente pra gente, que era grupo, né, porque os solos estavam ali bem, existiam, estavam caminhando cada um com o seu jeito, mas o cara era esse negócio de, pô, de fechar a porta, de vender disco pra caramba, fazer televisão, ir na televisão, cantar, pô, quatro, cinco músicas. Aí, pô, tinha, tinha momento raça negra nas rádios. Sim. Você sabe que eu não estou mentindo. Verdade, verdade. Anderson, deixa eu te falar, nessa, nessa que a Continental comprou o barulho do molejo, como é que foi, o Sararata aqui do meu lado, ele falou que vocês vieram pra cá no meados de 93, 94, pro evento no Gigantinho, como é que era o evento do Gigantinho? Samba, Samba, Samba Sul. Eu quero que tu fale, eu quero que tu fale pra mim agora, depois que foi aprovado na Continental, foi em São Paulo, foi no Rio, foi em Brasil, como é que foi essa evolução do primeiro sucesso de Casaca Samba e Pensamento Verde, que também tocou muito na época, que estão no mesmo momento. Sim, sim, é aí que eu vou chegar, é aí que eu vou chegar nessa parte. É aí que eu vou chegar. Sim, aí que acontece, aí é a Caçamba. Eu morava em um apartamento de um quarto com a minha mãe, aí, aqui no Rio de Janeiro, óbvio, no Rio de Janeiro, a gente ouvia a Rádio Tropical, o Sr. Armando, que era a nossa referência, né, que na época era a rádio, o número um de samba pra gente era a Tropical. Tô dizendo no Rio de Janeiro. Sim, a gente aqui, a gente tava ali, tava aí, pô, eu sempre escutava as músicas de vários artistas, cara, eu dormia escutando o rádio baixinho, daqui a pouquinho, tô escutando a música na minha cabeça, sabe? Falei, caraca, tô sonhando, cara, que sonho bom, que sonho bom, a música tá tocando, meu Deus, não acredito. Daqui a pouco abri o olho e a música tava no finalzinho. Falei, não, o que é isso? O sonho tá muito real. Aí esperei, aguardei, falei, vai lá, aí mesmo que eu fiquei ali perto do rádio. Aí a música tocou de novo, quando a música tocou de novo, sabe, né? Aquela choradeira, aquelas coisas todas. E aí o que acontece? Menos de um mês, já tinha gente querendo show nosso. Que doido. Menos de um mês, ligou um cara que era empresário, na época, o cara era empresário do Fábio Júnior, e ligou pra mim, porque a gente não tinha noção de nada, a gente colocou... não tinha escritório, não tinha nada. Não tinha noção de escritório. A gente colocou na capa disco, eu coloquei o telefone, que era o meu telefone, e o telefone do Clomizinho, que era da vizinha do Clomizinho. Aí eu coloquei na capa lá, né? Era só pra colocar na capa, contate. Aí eu nunca mais esqueço, o telefone era 2249-7030. E do Clomizinho, 33-3393-8430. Né? E eu sabia o do direitinho. Cara, a gente colocou aí, ligaram pra lá, não conseguiram falar com a vizinha, ligaram pra mim. Aí o cara, não, eu sou fulano, empresário do Fábio Júnior, e, poxa, o presidente, o João Rossini, que era na época o presidente da UAS, indicou vocês, vou trabalhar com vocês, eu falei, meu irmão, com todo respeito, vai pra aquele lugar, por favor, não vai ficar brincando comigo. Empresário do Fábio Júnior, vai me ligar, menos de um mês que o disco saiu, não, porque a música de vocês está tocando aqui no Teorio de São Paulo, eu estou pesquisando aqui, está tocando lá no sul. Caramba, cara. A gente aqui fala no sul, a gente não fala só Porto Alegre, tá? No sul. Aí, falei, porra, falei, ah, falei, porra, vem esse cara de 7-1 pra cima de mim, tanta história. Falei, porra, deve ser alguém que mandou aquele gato pra me sacanear, que a gente tinha antigamente aquele negócio de passar tinha que ganhar um telefone, né? Falei, porra, irmão, vai tomar naquele lugar, não tem que brincar comigo, não. Te liguei. Te liguei o cara, daqui a pouco aí, o Clamizão começou a ser nosso empresário, que é o pai do Clamizão, que ele viu que a gente, ele, como? Ele falou assim, Anderson, eu estou aqui com um show com o Molejo. Quanto é o show do Molejo? Eu falei pro Clamizão, sei lá, eu estou esperando o show. Porque, na minha cabeça, eu estava pensando, pô, diz isso, a galera ainda vai conhecer, aí, mas a galera já queria, por causa da música mesmo, claro que não era, não estou falando que é show no Gigantinho, nem show, né? Você sabe, você conhece as casas gigantes. Claro, claro. Estou falando, mas a galera queria show. Falei, ah, aí Clamizão me perguntou quanto era. Falei, Clamizão, eu não tenho noção. Aí, você tem banda? Falei, não. Olha, a gente não tinha banda, não tinha nada. e estava tocando a música. Tanto é que a nossa banda, que nós montamos na época, eu coloquei o Charles André no contrabaixo. Isso, ele falou isso aqui. Ele falou isso aqui. Ele falou isso aqui. Então, bloquei o Charles André no contrabaixo, porque o Charles André no contrabaixo, ele já conhecia malandro, né? Pegou, coloquei ele, coloquei o Fabrício no teclado e o Serginho na bateria, que o Serginho era um cara que tocava, porra, sabe bem? Mas era de outra praia. Por quê? Porque a gente, porra, a gente não tinha nem condições de chegar para um músico e fazer proposta. Claro. Como é que a gente pode chegar a um exemplo? Como é que a gente pode chegar para um Teo Lima, Jorge Gomes, o Rick Batera, e falar assim, pô, aí, vamos com uma olhada aqui, tu começou a tocar música agora, quer tocar com a gente? A gente não tinha proposta para isso. Claro que não. Aí, o que aconteceu? Faz-me. Três meses, já tinha vendido mais de 250 mil cópias. Minha nossa. Três meses. Aí, três meses, adivinha para onde foi a nossa primeira viagem internacional. O internacional, que eu digo, é fora do Rio de Janeiro. Porto Alegre. Porto Alegre. com quem? Caramba. Mandar um beijão para os nossos anjos da guarda, que eu tremia no avião Matic Varavê, que nós pegamos uma... E olha que eu tinha viajado em viagem internacional, mas nós pegamos uma turbulência daquela companhia antiga, que eu posso falar que já apareceu, a Vaspe, Viação aérea sem pressa. Pegamos o voo da Vaspe, caraca, chegou naquela parte aí, pô, e... Chegamos aí, cara, chegamos aí, em Porto Alegre, fomos recebidos pelo negrão Aldroaldo, Abílio, rapaziada, eu nunca mais esqueço do local do primeiro show que eu tenho que guardar no coração, nunca mais esqueço do meu primeiro hotel, que foi o Conceição 1, que você sabe que ele é Conceição 1, ali no centro, o rapaz era todo abrilha, e a casa que nós fomos para aí, nós fizemos tipo 12, 15 shows, aí dentro do Porto Alegre, dentro das cidadinhas, Nesteio, aí fomos até Rio Grande, Osório, não vou esquecer, foi o primeiro show internacional, eu vou esquecer, e aí, cara, nós fomos tocar numa casa na época que tinha aí chamado Cinco Estrelas, quem vai lembrar é só o Sabará, que você é novo, você não vai lembrar. Sarará, Cinco Estrelas, conhecia a casa Cinco Estrelas? Não, Sarará também não vai pegar essa aí. Então, nós fomos tocar na casa que era o nome Cinco Estrelas, e chegamos aí, fomos recebidos com um divulgador, com um chapéu de couro bonitão, Beto, me ajuda que eu te ajudo, aí o Beto começou a me levar nas rádios, aí o Beto me levou, né, na metrô, aí me levou, né, na Princesa, na Princesa, Rádio Princesa, isso, aí ele me levou nas rádios todas, e ele falando, olha, vamos lá, que radialista, gosta que você vá lá, e eu não tinha noção de nada, falei, lógico que eu vou, cara, quando nós chegamos aí, nós estávamos com três músicas tocando, que era, era caçamba, pensamento verde, e doidinha para o meu samba, caramba, verdade, doidinha para o meu samba, aí essas três puxaram, estou lhe esperando, aí puxaram, aquela imagem que o, né, a galera da rádio gostava, que era uma regravação, um samba legal, cara, meu Deus do céu, ficamos loucos, foi a nossa primeira viagem, assim, para fora do Rio de Janeiro, chegamos aí, fomos tocados, nosso primeiro disco, cara, a gente ficou doido, porque a gente estava assim, né, porque a gente, o nosso show, a gente cantava mais música dos outros, né, aí o pessoal, aquele, né, aquele pessoal, na ponta do palco, não canta essa, canta aquela, caraca, não é possível, vocês querem que a gente canta essa? Não é possível. Olha, cara, Anderson, Anderson, quando a gente entrevistou o Turma do Pagode, eles falaram a mesma coisa, eles vieram com o repertório montado para cantar Exalta, cantar Sucessos do Soeto, e o pessoal aqui em Porto Alegre queria que eles cantassem as músicas do Turma do Pagode, o pessoal já conhecia o CD do Turma do Pagode, então é a mesma coisa que aconteceu com vocês 10 anos antes, 15 anos antes. Sim, sim, mas o que eu tenho assim para te dizer, que eu fiquei muito impressionado, é porque, você imagina, a gente é daqui, né, a gente tem a outra visão de ficar tocando aqui nas rodas aqui, nos lances aqui, é claro que eu tinha viajado com outros artistas, mas, pô, como banda e às vezes no local, né, tipo como banda, nunca como artista. E quando... Não, pode falar. Não, estou te falando, e aí, e quando chegou tudo isso, aí ali a gente falou, gente, vamos treinar, vamos nos dedicar, vamos se arrumar melhor, vamos ter outra postura aqui, estou sentindo que... O negócio virou sério. É, estou sentindo que está chegando o nosso momento. Ederson, deixa eu te fazer uma pergunta, como é que tu falou não para o Arlindo, como é que tu se despediu para seguir o teu projeto, como é que foi essa saída da banda do Arlindo para virar molejo? Foi tranquilo? Foi de boa? A saída foi de boa. Foi de boa. É claro que ele tinha gente como filho, né? Sim. Ele tinha gente aí debaixo da asa, ele gostava muito da gente. Aliás, gostava ou não gostava muito da gente, tanto é que ele sempre deu música boa para a gente, sempre bons conselhos, a gente frequenta a casa dele, o Andrezinha, o compadre dele, tudo. Então, o que acontece? E ídolo maior, né? Então, é óbvio que ele falou assim, poxa, estou triste, mas vocês têm que seguir o caminho de vocês, vai lá que vai dar tudo certo. E na época, vou te contar outra coisa que pouca gente sabe, na época, aí o Arlindo tinha colocado, quando melhorou um pouquinho, ele colocou o PQD para tocar com a gente, Marquinhos PQD. Sim. E aí, o que acontece? Eu olhudo, né? Falei, pô, pito a proposta, vou chamar o PQD, porque Ronde Toda já tem um cara para fazer as músicas para a gente. Sim. Mas aí, o PQD, claro, né? Certo, certíssimo, não quis vir, porque o Arlindo tinha colocado ele na banda, ele falou, não, vai lá, galera, vou ficar aqui com o meu compadre aqui. Eu falei, não, pô, tudo bem. E aí, entendeu? A gente foi nessa, nessa caminhada. Tentaram pegar o PQD. Tá certo. Ué. Tá certo, tá certo. No meio de uma guerra, você não é ninguém. Se você tem Marquinhos PQD com você, é só deixar ele psicografar e a gente vai fazer o trabalho, né? Isso aí. Oito horas, três minutos, boa noite a todos que estão com a gente. Guilherme Moreira, passei o ano do Carnaval no Rio de Janeiro, tá aí mandando um abraço Guilherme Moreira, o Resenha do Samba, o Ricardinho, valeu, Ricardinho, por compartilhar, por estar sempre com a gente. Marcelo Duarte, que tá marcando a Andressa aqui pra estar curtindo. Leonardo Rosa, Beto Formiga, que história... Top, é tão bom ver que nada é por acaso, tem muita luta envolvida, tem que respeitar quem chegou, sou fã demais do Molejo e principalmente do Anderson Leonardo, humildade em pessoa. Que legal, cara, que legal que tá todo mundo curtindo. Hoje tenho 34 anos, faz parte da minha infância, o Grupo Molejo, o Michel Santos tá mandando mensagem aí. Jorginho Ribeiro, muita gente curtindo a gente aqui, obrigado, pessoal. bom, graças a Deus. Anderson, deixa eu te fazer outra pergunta, vamos lá, vamos seguindo a nossa entrevista aqui, eu tenho que dar uma apressada, porque já era pra ter até acabado o nosso programa, mas vamos lá. Quando é que o Molejo, que é aquela pergunta que eu te falei fora do ar aqui, quando é que o Molejo começou a tomar essa característica meio irreverente, podemos dizer assim, onde o... Eu quero que tu fale essa parte e como é que tu assumiu o vocal de vez e o Andrezinho, ou... Como é que tu começou a ser o vocalista oficial do Molejo? Fala pra gente aí. Sim, segundo a LP, no segundo a LP eu ia cantar só uma música minha e, óbvio, uma música do Efs. A música do Efs é para comigo, isso parece com o caráter, pronto, ia cantar essa, ia cantar a música. Preto a seguir que você vê no samba com o seu talento, tá de bom tamanho. Sim. O que aconteceu? Aí, eu tinha pego com o Délcio e com o Ronaldo Barcelos o Paparico e o Paparico era um partido, né? Menina, eu não ia dizer assim, você é tum, tanto que a trinca, não quero, mas era assim, né? Aí o teu amigo temoso do Anel lá, o senhor dos Anéis, não é nada disso, cara. Vamos gravar, tipo, além do horizonte. Pô, meu pai, além do horizonte. Aí a gente, né, ficava assim, porra, esse cara é maduro, além do horizonte. Aí, morou? Porque a gente tem que saber, morou, morou? Aí, morou. O Ivan fez um arranjo, o Ivan Paulo fez um arranjo, eu falei, não, não, Ivan, não quero isso, não, faz daquilo que o Anjos fez, né? Que é o papão, isso aí, aí começou, aí que aconteceu, menina, vai ali, além do horizonte, pode ter, meu pai, veio com isso, a música era outra coisa, aí o Ivan, deu um jeito lá, foi lá, rapidinho, então, vamos lá, fazer assim, 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 fizemos, o que aconteceu, e a gente já estava em uma condiçãozinha melhorzinha, né? Sim, sim, sim. Você imagina, aí você já largou os cariocas esperto na noite de São Paulo, com La Plata em meu bolso, aí que aconteceu. O Andrezinho ia cantar essa música, olha só, cara, ele pediu para eu fazer a guia, e só que a gente fazendo guia, a gente tinha aquele negócio de ficar xingando, para caramba, para dar um clima no cara, te coloco lá, não sei o que, aí meu pai, ó, agora acabou a brincadeira com os caras gravadoras, estou vindo, vim aqui ouvir vocês, cara, para com essa brincadeira, para com essa brincadeira, vocês querem ficar de sacanagem, deu um tipo de porro na gente, aí o Andrezinho falou assim, ó, vou sair fora, porque eu marquei o negócio aí, né? Aí, foi embora, cara, sobrou para mim, eu fui fazer a voz guia da música, para ficar limpa, fui fazer a voz guia, mas só, aí o cara começou, aí começou a mostrar o disco para os caras, da gravadora, Começa, segundo disco, já vendeu no primeiro bem, então, segundo, segundo, eu lembro direto, caraca, chegou lá, o cara ouviu, o Mauro ouviu a primeira música, vai, aperta, o cara que era da divulgação lá, que era o, o Ivan Romero ouviu a outra, ouviu não sei o que, o presidente ouviu, essa ouviu, chegou no paparico, e eu tinha feito a guia, só a guia, mas meu pai mandou fazer a guia direitinho, com o microfone legal, o cara ouviu, porra, a música é essa, a gente nem vai sair com a gravadora, a gente vai aguardar um pouquinho, a gente vai lançar outra, e, depois, essa música é, é venda certa, porra, aí o cara chegou, parabéns, cantou bem essa música, porra, essa música, mas essa música, eu gosto de ser você que vai cantar, né, aí o Mauro já começou, é ele que vai cantar, meu pai é ele, e eu falei, meu Deus, eu fiz a guia pro cara, e eu tinha feito a guia, que história, tanto é que se você mesmo, você vai ver que eu tô cantando, até debochando, porque, se você, se você ouvir depois, quando você puder ouvir de novo, depois de muito tempo, ouve o paparico original, você vai ver que eu tô debochando, que eu tava, eu não tava nem tão concentrado assim, sabe, aquela concentração de, é minha vida, vou dar vida. Que história, cara, que história, velho, que história. Aí o que aconteceu, aí o que aconteceu, no terceiro disco, que é o disco que é, consagração total, que é o, não quero saber se te tir, Sim. Mauro Almeida chamou, eu, meu pai, na sala, junto com o João Rossini, e falou, não, o que a gente quer falar com vocês, aí deu pra gente, aquele poderoso checão, falou mais o seguinte, a gente só tem uma exigência, você tem que cantar mais, eu falei, então toma um cheque, eu não quero, porque no grupo, todo mundo canta, ele falou, é, o grupo é de vocês, mas a gravadora é nossa, vai, espera aí, vamos negociar isso aí, aí começou a conversar, 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 e meu pai, conversou com o Andrézinha, ele falou, não, de boa, Birão, seu canta som, o Andrézinha tá tranquilo, na época o meu parceiro, né, o nosso, o outro cantor ficou chateado, achou que eu tava, foi coitando, depois ele viu que ele não tava, foi coitando, então foi a gravadora que exigiu, que eu te falei, que na época os caras investiam, né, cara, aí o cara falou, não, ele sabia o que vendia, o cara falou, o grupo é de vocês, mas o dinheiro é nosso, aí, fiquei quieto, e o Mauro, né, delicado, né, igual um rinoceronte, carboca, você não sabe disso nada, tá bom, já calei minha boca, aí, começou, aí no disco, aí comecei a cantar, as coisas todas, aí a gente, né, que os negócios todos, aí o Havaí, como é doido, já fez um disco diferente, eu falei, esse disco a gente vai gravar mais swing, cara, falei, pô, mais swing, outra coisa, eu quero uma música irreverente, ele começou com esse negócio, por causa do paparico, e aí eu fiz com o Vaguinho, caramba, caramba, que era até uma brincadeira, tal, que a gente tinha feito assim, aí começou a pegar esse caminho, caramba, tá explicado, começaram a destrinchar a gente, e a gente ainda pegou, na época, aconteceu, infelizmente, né, dos rapazes, terem falecido, lá do Desmamona, aquele acidente, e aí todo mundo falou assim, ah, vocês são alegres, vocês são alegres, e a gente, não vou te falar, a gente ficava, perda a vida, porque a gente queria fazer, sabe, a gente queria fazer um, a gente queria fazer um, a gente queria fazer esse dó, a gente queria fazer esse dó, a gente queria fazer esse, aí, não, aí, tá aí. Entendi, é o que eu, é o que eu imaginava, na verdade, eu não sabia dessa história, não sabia da história, eu achei que vocês, é, eu achei que vocês tinham esse projeto de vocês, mas acabou que vocês emplacaram um som, emplacaram um outro, e aí teve que se manter esse estilo, mas em nenhum momento, Anderson, tu tentou, depois, não sei como é que foi a situação de... muito ao contrário, cara, você é o único cara que tá me dando direito, de eu falar, o que eu sempre quis falar, mas, como vinha esse momento, todo mundo já cobrava da gente alegria, tipo assim, quando a gente chegava na rádio, o cara falava assim, pô, tu tá triste? Não, então não, sabe como é que é? Sim, sim, sim. Então, eu já tinha que estar ligado na piada, sabe, eu não podia chegar e falar, sabe, não que aí, é óbvio que vai ter um momento que você vai exagerar, você vai errar o caminho, sim, que é perfeito, mas, eu tô te falando, a gente queria fazer, mas, é que eu tô te falando, e aí, o que você vai fazer? Tá dando certo? Tá dando certo, até hoje, né? 20 horas, 12 minutos, fala aí, fala Anderson, fala Anderson, com a gente. só vou falar uma coisa pra você, muito rápida, muito rápida, nós não queríamos gravar brincadeira de criança. Não queriam? Não queríamos. Caramba. O meu pai, ele, carinhosamente, safadinho, do jeito que é, ele viu que o molejo tava pegando as crianças, ele viu, e ele como produtor, que eu te falo que cantor é cantor, produtor é produtor, e óbvio que eu também, pô, me preparei pra esse negócio de produtor, e me preparo todos os dias, que aí você tem que pensar diferente, você tem que pensar no radialista, tem que pensar no cara que vai ouvir, tem que ser de um jeito pro cara assimilar, que é diferente, tá? É totalmente diferente, não pensa que é a mesma coisa, não, vai chegar e tum, 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 papapá, pra o seu afeto, não é assim, não, tem que pensar no cara que tá ouvindo, que é outra coisa. E meu pai chegou e pediu o Vaiguinho pra fazer essa música com o Delcio. Cara, e como o Vaiguinho já conhecia o nosso estilo, o Delcio já conhecia o estilo da banda também, até tinha feito comigo já a Dança da Vassoura, que era o mesmo disco, tudo. E aí, pô, nós não íamos gravar a música, e o meu pai tinha uma amiga dele que trabalhava na Chico Show, e nós mostramos toda a música da repertória, ela ouviu assim, do nada eu tô te falando, tem coisa que só acontece com o Morejo, só acontece com o Morejo, mas tô dizendo assim, uma mensagem assim, eu peguei o cavaquinho de sacanagem, comecei a ficar zoando a música, a zoar a música, a cara daquilo, zoando, a menina ouviu, falou assim, você não gravar essa música? Falou com aquela admiração, aí eu fiquei quieto, meu pai, vamos, sabe que ele capta rápido, ele pega, ele pega rápido, ele pega rápido, por quê? Birão, tô arrepiado, vai ser o maior sucesso, vocês vão explodir, meu Deus, vão explodir, aí meu pai falou assim, vamos experimentar, vai pra casa, faz o arranjo, Fiz o arranjo, puxou o marco, olha o que deu, Brincadeira de Criança, mudou o título, diz que a capa, a capa ia ser molejo assim, pega a capa, vê se a gente não tá apontando pra baixo, olha a capa rapidinho, vê se a gente não tá apontando pra baixo, deixa eu ver, qual é o CD? Brincadeira de Criança, vê se a gente não tá apontando pra baixo assim, na capa aí, molejo, eu vou mostrar pra todos aqui, na tela, Brincadeira de Criança, tá aqui, Brincadeira de Criança, deixa eu mostrar pro pessoal que tá com a gente, abraço pro Caçula, que tá curtindo a gente aí, já já vai tá entrando, fazendo uma pergunta pro Anderson, deixa eu pegar a capa, 1900 tá aqui, a gente não tá apontando pra baixo assim? Então, deixa eu mostrar aqui, vamos ver se o pessoal vai conseguir ver a capa aqui, caramba cara, deixa eu pegar aqui, pessoal, olha a capa que a gente tá falando aí, vai tá aparecendo na tela de vocês, o molejo apontando pro chão, tá aí, vocês tão assistindo aí a capa, essa é a capa, isso, exatamente, tá aí, o que que seria ali vocês apontando pro chão? A capa seria molejo, assim ó, entendeu? Em cima tá escrito assim, assim ó, aí molejo, sim, caramba, que história, que história. Aí o que aconteceu, na época tinha mudado, quem tinha assumido a divulgação, era um cara que era da Sony Music, então um beijão pra ele, que eu tô doido pra encontrar com ele, que é o Leão, o Leão quando nos encontrou, ele fez uma reunião, ele falou assim, ó, eu tô atrás de vocês, desde o segundo disco, desde o Paparico, que eu sou doido pra trazer vocês pra Sony, mas, pô, a gente tinha os grupos lá bons, mas eu falei, eu quero eles, eu quero eles, mas os caras, o que aconteceu? Ele foi pra Continental, olha o trabalho que ele fez com esse disco, mudou, mudou, botou, aí mudou, botou brincadeira, essa logo aí, ele que trocou, a nossa logo era outra, tu vê, isso é 97, 96? Isso, 97. Pós, pós, mamando foi 95, né, que eles vieram a falecer, ou 95, ou 96, mamonas? Então, tu vê, bate a história, porque até a situação da calamidade que foi, a tristeza no país, e tem até uma história que a gente já entrevistou, o Vagninho, do Negritude Júnior, o Vagninho e do Negritude Júnior, eles foram pra lançar a música Brincadeira de Beijar, Brincadeira de Beijar, não, Beijo, beijo, o nome da música do Negritude Júnior. Beijo, beijo coladinho, beijo coladinho, beijo coladinho, e aí o Faustão foi no camarim e falou pra eles, não, hoje morreu o Ayrton Senna, e a gente vai lançar Timidez, e aí foi onde estourou a música Timidez, é uma história mais ou menos parecida com essa. Pessoal, quero agradecer a todos aqui que estão compartilhando, não acabou a entrevista ainda, mas é uma aula de história, Bira vai ir também, é muito bom as histórias, o pessoal tá pedindo que a gente entreviste o Bira, vamos marcar com certeza a entrevista com o Bira. desculpa até, eu peço até desculpa de estar falando muito dele, cara, mas esse cara... Tu não tem noção, tu não tem noção, tu não tem noção. O cara merece muito troféu, gente, esse cara sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe. Anderson, vamos lá, vamos seguindo aqui a história, 97 a gente parou aí, e aí, seguindo a história, eu queria que tu falasse aqui, já tem até a pergunta que eu quero fazer, quando é que o Anderson virou produtor? Porque a pergunta do Resenha do Samba, a página Resenha do Samba, pergunta se o Água na Boca foi o teu primeiro CD que tu produziu. Anderson, lembra de Garota Bela, que os Travessos gravou sua? Tá aqui, duas perguntas ele fez. Que menina linda que eu vejo todo dia, quando ela passa, eu tô com o Cérebro. Claro que eu lembro. Tá, a pergunta deles, deixa eu só ver se o Caçula tá aqui, que o Caçula tá aparecendo só o áudio pra mim, Caçula, preciso que tu entre com a câmera. Ah, tá aí o Caçula. Alô, Caçula. Tudo bem? Fala, Caçula. E aí, boa noite. Tudo bem com vocês? Tô aqui, aprendendo, aprendendo de montão com tudo isso, cara. Que aula, né? É aula demais esse homem. Uma aula gigantíssica, cara. Caçula, deixa eu te apresentar aqui, o Caçula tem um projeto aí, que ele tá fazendo voz guia pra alguns compositores, e eu quero que ele fale só um pouquinho sobre esse projeto, né, que vai ser iniciada a promoção amanhã no Instagram da Nova Metrô, sobre você que é compositor e não gravou ainda uma guia da sua música, o Caçula tá fazendo esse projeto com a Nova Metrô aqui. E aí eu quero que tu faça uma pergunta pro Anderson aí, Caçula, te apresenta rapidinho. Poxa, vou falar sobre o projeto primeiro e já venho com a pergunta em cima. eu gravo composições, né, eu gravo as composições dos compositores à minha maneira, à minha interpretação. E aí eu faço de duas formas, uma que eu chamo de voz violão e uma que eu chamo de completa, onde eu coloco o cavaquinho, o banjo, a patacada toda. E aí faço um arranjo pra isso, tentando valorizar a composição, né, interpretando. dentro disso, como o Anderson aí é uma pessoa maravilhosa, qual teria o toque pros compositores, tentando ajudar toda essa rapaziada que tá aí querendo chegar ao sucesso? Aí, Anderson. Opa, isso aí eu vou te falar. Primeiramente, Caçula, parabéns pelo projeto, tá? Obrigado. Quando eu comecei, óbvio que eu, quando eu comecei a compor, eu era muito tímido de mostrar as músicas. Hoje, só de você ter um cara como você com esse projeto tá apoiando, que eu acho que os compositores, os novos compositores e até os antigos, que tem, né, compositor tem um monte, ele tem música guardada, ele tem vergonha de mostrar. Sim. Porque às vezes, então, só de ter essa oportunidade do Caçula tá mostrando, que às vezes a pessoa não vai entender, né, porque às vezes o cara não entende, porque às vezes o cara não é cantor, o cara é compositor, e às vezes o cara não é músico. Às vezes o cara toca uma coisa aqui e tá cantando outra, quer dizer, então, pra você entender, e aí, nessa, você perde vários sucessos. E sem querer alongar, eu tenho uma história dessa, muito rápida, com um mestre, que eu também tive o prazer de acompanhar, chamado Luiz Airão. Caraca. O cara que é parceiro daquela música do Lencinho, quando chegou pra mostrar a música pra ele, o cara era um executivo da gravadora. Olha, o cara já era empregado, né, o cara falou, aí, rarão, tô com uma música aí que vai estourar, é só tu terminar. O cara chegou e mostrou, aquele Lencinho que você, pô, canta assim, tu vai entender? Nunca, né? Sim. Então, o que que eu quero dizer com isso? Então, às vezes, o cara não tem essa visão. Então, parabéns pelo projeto, porque você vai colocar a música bacana, que o cara mostrar. E o conselho é o seguinte, rapaziada, mostra a música. O não, a gente já tem. O não, já tem. O não, a gente já tem. Mostra a música, não importa. E outra coisa, não existe música feia, não existe música ruim. Às vezes, a música pode não servir pra mim, mas pode servir pro Juno Belo, mas pode servir pro Caçula, não pode servir pro Périxis, como pode servir pro Leandro. Sim. Como pode servir pro Leonardo, como pode servir pro Gaúcho da fronteira. A música é música. O importante é ela chegar com um pouco de qualidade pra esses artistas estarem gravando. Sim, exatamente, mas eu tô dizendo que parabéns ele pra esse trabalho, justamente por isso. Porque às vezes o cara não mostra a música, às vezes o cara não sabe passar a mensagem, aí você perde uma música. Exatamente. E você perde mesmo, você perde um sucesso porque o cara não soube mostrar. E ele, pô, já vi que ele é espertíssimo, ele mostra tudo que tem que mostrar. Ele faz uma com violão e depois faz com batuco. Ó, compadre, tá aqui a música crua. A matéria é crua pra você entender bem a letra, né? Que a gente costuma dizer quando manda só com violão e voz é pro cara entender bem a letra, entender bem a melodia e tudo. E já manda a música, já lida. E aí eu tento valorizar dessas duas formas nessa produção das guias, né? Guias Caçula, no caso, né? Eu te convido também a conhecer o meu trabalho lá. Ô, Júnior, eu posso até mandar um presente aqui, fazer um... Claro, pô. Um presente aqui pros compositores? Vai lá, pô. Poxa, o que tu acha da gente sortear uma guia completa aqui pros compositores? Contigo. Contigo, Magia. Então, pô, eu vou fazer aqui uma promoção, dar de presente pros compositores aí que curtirem. Tem como você bolar alguma coisa nesse sentido? Claro, é isso aí que a gente vai lançar amanhã. Na verdade, a gente tá lançando uma promoção amanhã pra você que é compositor, que não consegue gravar a sua música, que não tem essa, como o Anderson falou, às vezes os contatos certos. O Caçula vai estar, amanhã vai estar iniciando essa promoção e você vai estar ganhando aí uma composição. Basta fazer o passo a passo que vai ter na descrição da postagem amanhã, a partir das 10 horas da manhã, já vai estar lá no Instagram da Nova Metrô. Beleza? Parabéns. Valeu, Caçula. Obrigado, meu. Beleza, cara. Muito obrigado, Anderson. Mais uma vez. Eu continuo aqui aprendendo aqui. Parabéns pelo projeto, hein, cara. Parabéns, ó. Tamo junto. É isso aí. Muito obrigado, irmão. Um abraço. A gente sabe que nós dependemos muito do compositor. Muito, muito. Compositor que sustenta tudo. Então, se a gente tiver no Brasil caras igual a você que faça essa triagem aí, desculpa que a palavra é antiga, né? Triagem é palavra antiga. Mas você entendeu? Faz essa seleção. Está mais moderno, né? Entendi, entendi. Ouvir as músicas aí, mandar para a gente aqui. Aí, aí, aí. Morejão, eu ouvi um negócio aqui bacana aqui, ó, de um cara aqui e tal e mandar, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Obrigado, irmão. Valeu, Caçula. Mais um peço ainda para você, viu? Vou continuar por aqui assistindo. Segue aí, vamos lá. Anderson, deixa eu te fazer a pergunta aqui que o Ricardinho fez. Quando é que o Anderson Leonardo começou a produzir? Ah, sim, exatamente. Aí, eu já fazia outras produções de jingle, né? Produção de Sabe Enredo, tudo isso. E o que acontece? O Água na Boca era uma banda que tocava aqui na Barra Tijuca, né? E que eu vi os meninos e eu já sabia mais ou menos o que eles gostavam, né? Do lance, eu já sabia o que o Renatinho gostava de cantar, tudo, tudo isso. Aí, o que acontece? Então, foi o primeiro, o Água na Boca foi o primeiro? Isso, o Água na Boca foi o primeiro. Na verdade, Júnior, eu até, eu até participei também, isso, e eu, e eu até participei também do segundo disco, eu participei como produtor, mas, claro, né? Meu pai é 01, eu também dividi com ele a produção. Sim, tá aqui atrás, tá aqui atrás. Entendeu? Então, e, pô, é um grupo, assim, maravilhoso, é um grupo com qualidade, né? Tanto é que é, pô, é sucesso até hoje. É hoje. Mas eu já fazia outras produções. Entendi. Mas é claro que eu fazia, né? Eu fazia umas produções, que eu te falei, de Samir Redo, produção de também, eu peguei muito o lance de, de bloco afro, né? Então, eu fazia os lances muito assim, de bloco afro, e aí, o que eu falei? Daí, quando eu peguei, mas só que, quando eu vi o time que tinha de produtor, eu falei, pô, Birabaí, Vídeo Manhãs, Pio do Hora, Prateado, na época, pô, Alceu Maia, Joban, olha, Joban, os caras, todo fera, que pouca gente fala, mas Joban é time grande também, para quem é da música, tem que falar, saber a história do cara, para saber, aí você vê, o próprio maestro é Valdo Santo, o próprio maestro é Ivan Paulo, aí você via, e eu também, com esse lance do molejo, não dava para eu poder produzir, por quê? Porque eu acho que para produzir, você tem que parar, e ver bem, o que o artista quer, e você tem que conversar com o artista também, e falar, pô, fulano, olha só, vamos tentar entender, que o disco não pode ser só para a gente, por mais que às vezes a gente fique chateado, de ter gravado a música, que a gente não queira gravar, às vezes acontece, isso aconteceu com vários artistas, e a música virou um processo, sim, e quem foi o culpado? O produtor, que chegou e soube falar com o artista. Existe todo um estudo, né, analisar o grupo, no show deles ao vivo, para ver pessoalmente, como é que o grupo se comporta num palco, daqui um pouco está plantando uma coisa que não é, entende? aí você vê, aí depois de anos e anos, me pinta a oportunidade de fazer o DVD do Delcio Luiz, o DVD do Delcio Luiz agora, que está indo muito bem, graças a Deus, né, e o Delcio Luiz... Tu que produziu esse novo aí, do DVD, foi tu que produziu? Isso aí que você está vendo, foi o que eu produziu. Caraca, participação do Ferrugem aqui, participação de vários artistas, gente, isso, exatamente. Que legal, então, inclusive, eu montando com ele o repertório, tinha um monte de música dele que ele não lembrava, que eu falei, Delcio, você não, vou fazer um DVD, como você fez o outro e o outro não. Aí eu baixei o Biravaí, falei, vou fazer diferente, vou colocar isso aqui, mas vou colocar coisas suas do lado, que a galera tem a maneira de chamar do lado B, que para mim não existe lado, CD não tem lado, a gente vê que tinha lado, CD não tem lado, e agora então, com esse negócio de digital, então é que não tem lado mesmo, vai embora. Aí você vê. Aí eu falei, cara, vamos, tem um monte de música tua bacana, cara, que você nunca cantou, vamos no show, fica o bolato, não canta essa, não canta essa. Aí o que aconteceu? Ele fez um show, antes de mim aqui, num pagode do amigo nosso. Aí ele cantou, as músicas dele todas lá cantou. Falei, Delcio, não vai embora não, que agora eu vou te mostrar como é que tem um monte de coisa tua aqui que todo mundo canta. Aí comecei a cantar a música dele que ele não canta. ele foi para casa com a mulher dele, com a Alda, mandou um beijão para ela, minha anja da guarda, anja da guarda chegou, olhou para ele, amor, eu estou pensando em uma coisa, amor, eu estou pensando também, será que é a mesma coisa que é o negócio de casal, né? Fala você primeiro, o que você acha de botar para produzir ela o Anderson? Eu estava pensando em uma coisa, eu falei, estou, você viu como é que ele sabe? aí do repertório dele, das coisas dele, de tudo, é o que eu fiz? Depois disso eu falei, Delcio, vamos fazer um pagodão, vamos fazer um pagodão, vamos fazer um DVD, DVD que o cara coloca e que o cara nem precisa olhar, o cara tem que ouvir o repertório, porque DVD pode ficar olhando nada contra, mas sai fumaça no chão, sai não sei o que lá, isso aí é outra coisa, é espetáculo, tem que ter a música, não estou conectando ninguém não, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que tem que ter o principal ali, que é para o cara ficar empolgado, fazer churrasquinha e tomar a cervejinha dele, né? E cantar junto, né? Sim. Aí, cara, a gente ficou, e eu consegui, graças a Deus, consegui convencer ele a gravar um monte de música que ele não estava acreditando, eu falei, cara, tá maluco, canta essa aqui, cara, que é legal, canta essa, vamos lá. Ele tem muita história, ele tem muita história, vem do Só Preto, né? Desde o Só Preto, né? Ele fez parte do Só Preto, não fez? Exatamente, aí é gênio, né? Aí é gênio, isso aí é outro também que, pelo amor de Deus, gênio, 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 aí, pode falar, aí foi acontecendo isso, aí que eu te falei, aí eu fiz a produção dele, então agora eu estou começando a investir mais nessa produção realmente, porque eu estou com um estúdio aqui no Rio de Janeiro, né? Legal, estúdio bacana. Mas antes do Délcio ali, Fofoca e Lixo, foi tu que produziu ou não? Sim, sim, sim. Fofoca e Lixo foi tu. Os trabalhos do Molejo, tu começou a produzir a partir de quando, Anderson? Eu comecei a produzir, sim. Porque a gente parou ali, a gente parou ali em 97, tu começou a produzir, tá aqui em 97, o ano que a gente estava falando de brincadeira de criança é o ano desse CD aqui do Água na Boca, que é 97 e esse é 98. Aí depois eu me lembro que veio o Polivalência, mas veio a música da Banana também, na Sweet Banana também. Isso, exatamente. Então, o que eu te falei, que esse disco era um disco que a gente ia fazer tipo exportação, né? E aí o que aconteceu? É, a gente começou, eu comecei a produzir, do CD ao vivo, do Alô Comunidade, que o nosso amigo Sabará adora, né? Sarará, o Alô Comunidade é o que, não precisa fazer DNA, aquele? É. Não precisa fazer DNA, esse é demais. Isso. Ele adora esse CD, ele adora esse CD, que ele já mostrou pra mim lá no, né? É, ele falou aqui, é Sarará, Sarará, tudo R, Sarará, o nome dele é Sarará. Ah, tem cabelo duro, Sarará crioulo. Sarará, isso aí, é por causa dessa música aí também. Então, e aí? Aí, não, é porque eu sei mesmo que o negócio do Sabará é Sarará. Isso aí, mas o negócio do seu monarco só me chama de Vanderson, não me chama de Anderson, o Vanderson, o Vanderson, não é bom de ficar com você, que você canta aquelas músicas minhas, que eu não lembro mais, o Vanderson. Aí o Mauro fala, papai, papai, é o Vanderson. Eu sei, meu filho, é o Vanderson. Tá bom, deixa, não esquece. Então, Sarará. Então aí, eu comecei do Alô Comunidade. E aí, o que aconteceu aí, um tempo depois, a gente fez esse disco, mas depois ficou um tempo sem gravar. Aí, quando nós estávamos um tempo sem gravar, meu pai estava já em outras correrias, os negócios dele lá. Aí, pintou para mim aquela música da Maria. Maria, Mariana, pintou essa. Caralho. E pintou, né, e pintou, é, é, venho trabalhando, venho, e essa música era um funk. Estava, mas só que o Alexandre, que é empresário hoje da Ludmilla, né, ele é muito meu amigo. Aí, ele falou, aí ele falava para mim, ô, Anderson, tem uma música aí, cara, que eu ouvi aqui, que o cara quer mandar para o Catra lá, mas a música, eu achei a tua cara. Sabe, começa assim, a parte séria, aí na segunda, o cara começa a contar uma história. Porra, eu ouvi no funk, eu falei, pô, ele já está maluco. Mas quando eu ouvi a música, aí, o que o cara fez? O cara mostrou só no Cavaquim, quando eu falei, mostrou só no Cavaquim, quando eu ouvi, falei, opa, voltei, falei, voltei com tudo. Estava com a Maria, porque a Maria, eu já cantava aqui nas noites, tinha dominado. Sim. Quando eu voltei, eu falei, obrigado, senhor. Voltei, foi bom, foi bom, né? Sim, aí eu fiz aquela produção, o que eu fiz? eu já falei, agora eu vou cantar numa região mais calminha, que é para sair um pouco desse brilho que eu tenho na voz, para tirar, mas não tem jeito, todo mundo me vê, só me fala comigo assim, não tem jeito, eu tento sair disso, mas não deixou sair de mim, aí eu, aí eu te falei, eu gravei mais calminha, eu vou, eu trabalhando, gravei mais calminha, para tentar sair do timbre, o que aconteceu? viu? Sucesso. Graças a Deus. Sucesso, sucesso total, voltei, tá aí, voltei foi em 2007, 2008, acho isso? 2009. 2009? 2009, porque nós, nós ficamos, nós ficamos, quatro ou cinco anos sem gravar. Caramba! Cinco anos sem gravar. Não sabia dessa. Travamos um CD ouvido, e depois, ficamos cinco anos sem gravar. Tu vê. Então tá aí, eu não tô louco aqui, quando eu tenho, eu tenho a discografia aqui, e eu vi esse intervalo de cinco anos, pô, será que eu não tenho um CD? Então é isso, 2005, depois o, 2004, e depois o próximo 2009, isso? Isso, exatamente, que aí, em 2010, nós fizemos um DVD, tivemos que fazer um DVD, que foi aquele DVD, né, que é o Mori, e a participação do Belo, a participação de vários artistas, você vai falar esse? Esse aí já é o outro DVD. Já é o outro DVD, tá. Qual é esse de 2010? Fala pra mim aí. Esse de 2010 é o DVD Voltei, que eu começo, que eu começo com... Se quiser balançar com o manejão, que a gente fez aqui no baixo. Lembrei, 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 lembrei. É o que tem, o que tem. Ela me enganou, eu acreditei, sabia que seu personal não era... Caralho, caralho. Você vê, essa... A personal tocou muito aqui no Sul, muito personal, e você vê, essa música é do Tio Lúcio, Nascimento, que o Tio Lúcio chegou todo empolgado, mostrando outras músicas bem cantadas, ia sair cantando de qualquer jeito no Cavaquinho, eu falei, eu quero essa aí. Aí ele, porra, o que é isso? Eu falei, eu quero essa aí que eu quero. Aí, botamos o nosso jeito, tudo isso que aconteceu. Aí foi, aí esse DVD foi bem, graças a Deus, e aí, cinco anos depois, praticamente, só dois, três anos, gravamos aqui esse DVD que você está falando, que é o hashtag, o baile é sem parar, que aí tem várias participações, que são 25 anos do Molejão, né? Que aí, o meu pai já falou, deixei você fazer um monte de coisa, mas 25 anos eu vou fazer. Mas não, pai, e eu, e eu, ainda sacalei ele, falei, não, pai, mas não tem dinheiro ali. Herf, não quero saber de dinheiro. Herf, eu vou fazer, porque eu fiz tudo. aí, aí voltou a fazer, e aí depois eu fiz um CD sem ele, que é o, o Molejo Clube, que tem o Fofoca é Lixo. Fofoca é Lixo, tem Incendiou, que eu gosto muito. Isso, obrigado, padre. Incendiou, eu ouvi num, num lugar que, uma, a gente até subiu uma matéria com, um, uma postagem de Instagram. O Tiaguinho chegou a gravar essa música contigo, o Incendiou? Isso. E ela não saiu ainda? Ela não saiu, só explicar por quê. Porque o que acontece, hoje em dia, com esse lance digital, tá tudo muito rápido. E aí, o que acontece? Quando a gente ia lançar, ele tinha lançado um símbolo com uma outra pessoa. Sim. E aí, o pessoal começou, ah, mas, pô, aí, vai embolar, vai não sei o quê, vai isso, vai aquilo que aconteceu. Perdemos. Tá, mas, manda depois no WhatsApp aí, pra gente vazar esse som aí. Opa, deixa com a gente, que eu vou te mandar com o maior prazer. E agora, agora a gente tá aqui, ó, trabalhando, tá todo vapor, ó, tô com uma filha caçula, agora fez um mês hoje, né? Fez um mês hoje, parabéns, parabéns, cara. Então, e aí, eu tô, ó, tô fazendo músicas agora, e agora, dali a fazer música com o nome de mulher. Agora, eu se rimei com isso. Agora, eu tô assim, agora, agora, eu pego um fato, eu tô assim, tô fazendo por quê? se você ver música com o nome de mulher, dificilmente não faz sucesso. Verdade, verdade. Tá, Anderson, deixa eu só passar um pouquinho dos recados aqui, eu quero agradecer a todos que estão com a gente, quase duas horas de entrevista. Obrigado a você, Paulo Lostosa curtindo a gente, Luiz França curtindo a gente, Alex Vibe, diretamente do Rio de Janeiro, de São Paulo, curtindo a gente, Thiago e Carina, Anderson é monstro, toca cavaco pros dois lados, tá aí, Jorginho Ribeiro curtindo a gente, parabéns pela entrevista, Anderson Molejão é bom demais, Christian Pérez, um dos bordões aí do Anderson, é bom demais, Júnior, Anderson Leonardo, abraço, Guadalupe, Rio de Janeiro, Betinho Ágata curtindo a gente, terra do Clamizinho, é, Edmar de Bagé, já foi em Bagé, né, Anderson? Claro, graças a Deus, ó, eu já tive o prazer de ir em Bagé, passar frio e passar frio de novo, eu nunca dou sorte de ir lá no calor, eu já fui lá umas 20 vezes, toda vez que eu vou tá frio, mas só parece que é frio, tem os Íngaros lá, já se apresentou nos Íngaros, é uma grande casa lá, os Íngaros. Isso, Bagé é terra do meu, é terra do meu amigo 01 aqui no Rio do Branco, branco lateral. Ah, é, Luiz Cândido, Coisa Linda, Rio de Janeiro, obrigado pessoal, todo mundo que tá mandando mensagem aí, todo mundo ligado aqui na Nova Metrô, obrigado de verdade a vocês que estão curtindo a entrevista aqui. Anderson, antes da gente chegar no que vai vir, eu quero falar da tua iniciativa das lives, queria saber de onde surgiu as lives, que bombou, inclusive quem entra no canal agora do Molejão vai acompanhar várias lives aí, não da pandemia, da pandemia foi um estouro, mas antes da pandemia, lá para o 2010, é que eu não vou chutar aqui, mas 2017, acho que 2018, é isso aí, é isso mesmo, é isso mesmo. Fazendo toda segunda, toda terça, não é que tu falasse desse projeto. Era toda segunda, aí, é isso que eu vou te falar, olha só como é que começou, o Clomezinho, quando ele, quando ele regressou para o grupo, né, que ele tinha ficado sete anos sem tocar com a gente, e o Andrezinho oito. Sim. Eu e o Andrezinho, a gente quase chegou a ver de fato mesmo, mas o Clomezinho foi porque, foi, ele é pastor, né, ele queria ajudar mais as pessoas, tal, mas graças a Deus, graças a Deus, ele voltou aí com tudo. Aí, o que acontece? Então, o Clome, quando ele tinha voltado, ele, da gente, era o que sacava mais do lance de internet. Aí, ele começou a falar para a gente, a explicar, ó, vamos fazer uma live, nem que seja a gente, a gente começa a fazer, tocar, aí conversa, vamos conversar, que a galera gosta disso. Claro que, óbvio que a gente relutou, porque a gente, por que ele está maluco? Quem vai ver a gente? Isso aí é negócio de garoto, internet, ninguém entra nesse negócio, porque eu tinha medo, né, tinha medo da internet. Hoje em dia, eu já estou fazendo gracinha e tudo, pegando os seus links aí. Eu tinha uma medo, eu tinha medo disso. E eu, para comprar esse negócio, esse telefone aqui, demorou muito. Eu gostava daquilo que só fazia assim, estava bom. E já estava bom. Então, aí, começou assim, o Clome deu a ideia, a gente começou a tocar lá em casa, no sofá. Cara, o bagulho foi criando uma proporção, e chegou um dia que, o nosso irmão Xande Pilares, Dia das Mães, o Clomezinho vai lá e convida ele. convidou ele com a mãe dele. E o meu pai estava lá também. Cara, o bagulho explodiu. Você pode ver aí, uma das lives mais acessadas é essa. E... Eu vi, eu vi no dia. A mãe do Xande ficou tão feliz, porque ela cantava quando o Xande era criança, tudo, e teve que interromper, né, esse negócio de mãe e tudo. Aí, na época, na época era assim, né, muito difícil. Aí, o que acontece? Aí, ela ficou muito feliz, ela cantou com o maior coração com a gente, ali, o maior rimão, tanto é que o Xande falou, que ela perguntava depois, filho, quando é que vai ter outra? Ai, minhas amigas estão tudo aqui me chamando. Aquela coisa toda aí, a gente começou no Facebook, a nossa intenção era... E o que acontece? Foi ganhando proporção, e eu, óbvio, com ouvido de músico chato, falei, pô, cara, a voz está baixa, a gente tem que colocar um somzinho para a galera entender a voz. A gente começou a fazer, aí o que aconteceu? Quando foi ganhando proporção, a gente começou numa casa aqui no Rio, chamado Dom Hélio, que era no Dom Helinho, pequenininho. Só que a gente estava fazendo para a gente para fazer a transmissão. O que aconteceu? A galera ouvir as lives, vinha para cá para o Rio de Janeiro, queria lá ver como é que era, onde era o Dom Hélio. Sim, o Sarará que está aqui queria fazer isso também, ir lá acompanhar vocês lá. E aí? Então, estou te falando, foi isso, mas na verdade, por quê? E eu, né, que eu te falei, eu falei, pô, é bom porque segunda-feira, o que eu pensava? Show, sexta, sábado, domingo, às vezes quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira, na folga, o que eu faço? Vou botar o HD para funcionar. Aí eu ficava pensando, pô, dominguim do Estácio. Aí eu, pô, agora vou ser moderno, vou pegar, não vou falar repertório, vou pegar playlist do dominguim do Estácio e vou começar a cantar. Eu ficava pensando assim, aí que eu te falei, começou a vir as ideias, vir as ideias, vir as ideias. E, nisso tudo, a gente podia também experimentar um som, porque a gente estava tocando para a internet, então você não está tocando no palco, porque no palco é outra emoção, é uma coisa mais, o cara te olha, se você viu o cara não dançou, tudo muda o trajeto. Na internet, você está ali sentado ali, quer dizer, se você não ficar lendo todos os comentários, graças a Deus, na live vem bastante, então não dá para ler todos. E aí dividia o Robinho, o Dimi, o Andrezinho e o Homezinho, eles que são mais espertos. E eu e o Tio Lúcio, a gente fica só na rebarra. A gente só fala o que os irmãos vão falar, hoje em dia eu já estou melhorzinho. Aí fica, foi isso aí, foi assim. Caramba, foi sucesso, foi sucesso, a live toda segunda, então, teve salgadinho, teve vários artistas que participaram, Netinho de Paula, verdade, e foi um sucesso, vai lá no YouTube, tá? O pessoal que foi postando lá também, pequenou, verdade. 20 horas, 43 minutos, obrigado Anderson, quero que tu fale agora. agradeço a você por essa oportunidade, tá? Galera, estamos aqui, todo vapor, ninguém está parado. Eu quero que tu fale isso, eu quero que tu fale isso, Anderson, o que que tu está pensando aí, para a pós-pandemia, se vai ter mais uma live, foi um estouro a última live aí. Vai ter a nossa live agora, a nossa live vai ser dia 26, tá? Vai ser dia 26. De junho agora? É, 26 de junho. Ó, vou anotar, porque eu não tinha anotado essa. 26 de junho, às 20 horas, é, alô Sarará, pode se preparar, que vai ter surpresas. Aí, Sarará. Vamos ter que poder ligar lá, pode se preparar, a gente vai, mas a gente vai fazer sempre com a nossa naturalidade, tá? A gente, nosso jeito, que é o jeito que a gente sabe que a galera já acostumou com a gente. A gente manda um recadinho ali, um abracinho aqui, fala uma coisinha aí, vamos de música, a gente vai tentar fazer um trajeto legal, bacana, que é, que é, porque a gente que tá em casa, a gente tá precisando muito dessa alegria, né? Anderson, deixa eu anotar aqui, me diz o horário, me passa depois no WhatsApp ali o horário pra gente já começar a divulgar essa live que a gente tá anunciando aqui todos os dias. Ah, deixa comigo, eu vou te passar, vou te passar no WhatsApp direitinho, mandar um beijão pra galera da metrô, tá? Obrigado. Mandar um beijão pra galera de todo o Brasil, dizer que, ó, mais uma vez eu vou dizer, eu falei de vocês lá, foi de coração, falei até errado, que é Sarará, mas eu fiquei emocionado, falei de Sarará. É doido. mas eu quero dizer que tá, obrigado a vocês, a tudo que vocês fazem pela música, pelo samba, eu te falei que hoje, eu te falei mesmo, você vai ver, o Molejão tá criando uma roupagem pra música, o Apego, você vai gostar, Apego, que eu sei que você tocou muito no seu programa também, pô, tá legal, que é do nosso saudoso Lourenço, né? Então tem... Muita coisa vindo. Obrigado mesmo, obrigado por tudo que vocês fazem pela galera. Tá aí. Momento que eu tava ali, momento que eu tava ali meio, sabe, meio, meio baixo astral, eu ficava ligado no seu programa na internet, que meu filho, Leozinho Bradó, que mandou um beijão, ele tava lá, ele deu fãzão, o Bradó quer ter fãzão, aí ele colocava lá, ele colocava lá no computador, eu nem sabia que você podia escutar música no computador, meu filho colocava lá, eu escutava seu programa, playlist, os artistas que você levava aí, que você fazia as versões ao vivo, você viu que eu não tô mentindo, eu ouço mesmo. Eu vi. Tá aí, Anderson, que isso, é um carinho, é um carinho muito especial, vem aqui, vem aqui, vem aqui, tem o Sarará que ia te dar um alô aqui, que ia te dar um oi, e a gente realizou o sonho do Sarará de conhecer o Anderson Leonardo no último evento, o Dia do Trabalhador, né, Sarará, tu nunca vai esquecer desse Dia do Trabalhador, olha aqui, vem aqui, fala aqui, manda um alô pra ele aí. Beijo do coração, beijo do coração, meu irmão, sabe que eu te amo de verdade, eu tô até emocionado, na moral, queria só pra te fazer uma pergunta, Anderson, tu já jogou bola, como tu gosta de futebol, tu é colorado aqui em Porto Alegre, que eu sei, tu jogou futebol, chegou a ser jogador, alguma coisa ou não? Eu quase fui, né, mas é muito difícil, rapaz, quando eu vi que, quando eu vi que, quando eu vi que o Máximo quer jogar ia ser uma quarta divisão, e mesmo assim, ser reserva, falei, eu tentei, Sarará, eu batia na cola direitinho, com a minha canhotinha, o Betinho dos Morenos também tentou, né, o Betinho foi jogador, o Betinho dos Morenos, né, foi jogador, ele foi, o Charles André foi jogador, isso é, o Charles André foi jogador também, sim, é, o Charles eu não sabia, é, mandar um abraço pro, o Fala Anderson, tem uma história, junto, um de São Paulo, maneiro, Paulo Maneiro, curtindo a gente aí, Belo, esse garoto, adoro, caraca, Paulo Maneiro, é divulgador, né, é produtor, Paulo Maneiro é um cara que colocou a gente, sempre na cara do gol, na época, ele trabalhava com a Banda Brasil, e aí, ele falou, pô galera, eu queria muito trabalhar com vocês, mas pô, mas ele, eu ia na casa dele, e ele sempre botava a gente na cara do gol, ele indicava, ele ligava pra gravadora, falava pros caralhos, toca essa música, faz isso, faz aquilo, Paulo Maneiro é, aqui no coração, sempre, 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 alô, rachanilhada, abraço pro WC, que tá curtindo a gente, o Wagner, falando aqui, que tivemos a honra de participar da live do Molejo, no Dom Hélio, muito top, Dado cantou o Denim, tá aí, tá, tamo junto, obrigado todos, pessoal, vou finalizando aqui a entrevista, Anderson, desejar sucesso sempre, sabe do nosso carinho por ti, é gigante, e a gente sempre aqui, tá torcendo pra vir, a gente toca aqui, vem em mim, incendiou, a nova que tu abriu, finalizou a live, e tem mais, deixa eu ver, tem mais uma aqui, que a gente toca direto, é vem em mim, são três, ah, da Kombi, da Kombi, o pessoal gosta, coisa linda, e agora, se Deus quiser, você vai tocar também aí, de Carlos Caetano e Adriano Ribeiro, não paga nada pra sonhar, não paga nada pra sonhar, essa semana estamos cantando com o Paulinho e o Gogó, caramba, já foi lançada? Foi lançada, eu vou te mandar, se tu não tiver, fala que eu vou te mandar, me manda, me manda, me manda, me manda, me manda essa aí, mandar um abraço pra minha mãe, manda um abraço pra minha mãe, que é tua fã, Fernanda Soares o nome dela, Anderson. Alô, dona Fernanda Soares, um beijão no seu coração, parabéns pelo seu filhão, que é de outro, também com a mãe dessa, né? Obrigado, Anderson, que gratidão pela entrevista. Valeu, Julião, um abração, domingo tem Anderson Leonardo e Dudu Nobre, lá com o Leandro Brito, lá em Brasília. Exatamente, estamos lá no canal do Leandro Brito, dia 7. E se inscreva lá, que tem papo de rolar, os telefones da moda aí, um carrão bonito, um corre-corre, que a gente costuma chamar, mais grita. Isso, isso aí, domingo, domingo, anota aí, 15 horas, entrevista com o Leandro Brito. Isso, agora eu quero mandar um beijão também, pro meu, viga-mestre também, que é o Emílson, mandar um beijão pro Emílson, que é meu irmãozão, e mandar um beijão pra galera, do Morro da Conceição. Oh, Conceição. Tem a rapaziada lá, do Morro da Conceição, que a gente toma um gelo, pra galera da Estinga, mandar a minha galera, galera da Zé. O Barco e o Zeca Pagodinho, qual é o nome do bar que é o Zeca Pagodinho, ali na Conceição? Esqueci, tinha o bar ali, o bar do Ricardo, o bar do Ricardo, que tinha ali na Conceição. Obrigado. Mandar um beijão pra galera aí, pra essa galera que a gente tem no coração, sempre, sempre. Tá aí. Pessoal, vou finalizando a entrevista aqui, 20 horas, 50 minutos, quase é, muito tempo aqui, quase uma hora a mais de entrevista. Obrigado, Anderson, contamos uma grande história. Eu que agradeço a vocês, valeu. De coração. Muito bom. Beijão. Tchau. É isso aí, gente, obrigado a você que tá com a gente aí, mais uma grande entrevista, agora a gente vai pensar, quem é que a gente vai entrevistar terça-feira que vem, o pessoal tá querendo aí, o Biravaí, vamos tentar aí uma entrevista com o Biravaí, que vai ser bacana demais também, um gênio, um gênio, mas não é nada confirmado, vamos atrás do próximo convidado. Obrigado a vocês, a Mauri, que tá curtindo a gente, o Wagner Schereck, que tá curtindo a gente, o Fernando Soares, a minha mãe, que tá curtindo a gente, o Paulo Maneiro, que tá curtindo a gente, o Elisandro, manda um abraço aí, um salve pra confaria do samba de Sapucaia do Sul, abraço a todos, minha gente, manda um beijo pra Coab Cavalhada, abraço aí pro pessoal da Coab, a Cecília, a Renan, todo mundo, obrigado por essa grande entrevista, fizemos uma grande entrevista aqui hoje. Vou finalizando aqui, amanhã a entrevista já tá completa lá no YouTube. Beleza? Curtiu o Sarará? Ué, demais! Não gostou? Foi bom o Sarará, até agora. Dá uma boa noite aqui pro pessoal, aqui então, o pessoal que tava curtindo aqui, bem pertinho do microfone. Boa noite, gente, valeu. Júnior, muito obrigado pela sua oportunidade. Tava legal, né? Valeu mesmo. É isso aí. Abraço aí pro Petinho, Agatha que tá com a gente, aí, Irajá, Correia, todo mundo, Adriano. Valeu, gente, finalizando aqui, tamo junto. Oi.